Muito bem, britannicamente, 14 horas, sejam todos muito bem-vindos. Eu, em nome do presidente acadêmico Rubens Belfort, que por hoje teve um outro compromisso familiar e não pode estar aqui conosco, eu gostaria de dar início, então, a esse simpósio de pesquisa dos jovens líderes médicos da Academia Nacional de Medicina, chamada Oportunidades de Colaboração. E esse simpósio foi, com muito esmero, preparado pelo acadêmico Givert Schwarzman, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, oncologista conceituado, e pelo jovem líder médico da Academia Nacional de Medicina do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o doutor Daniel Vilarim Araújo. Então, sem mais delongas, acadêmico querido confrade Gilberto Schwarzman, faça a palavra a vossa excelência para que faça já as devidas apresentações. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, em especial ao nosso ilustre presidente Rubens Belfort Júnior, que se encontra hoje, não é o secretário Brandão, em Fernando de Noronha, naquela maravilha, tentando se unir a nós pela internet, mas sem muito sucesso. Porque é difícil o contato de lá, talvez o som sim, mas a imagem, eu já tenho essa experiência meio complicada. Mas isso não será um problema, porque ele está sempre conosco, em todas as iniciativas da academia, então é como se ele estivesse aqui já conosco. Então, boa tarde, querido Brandão, meus ilustres confrades aqui presentes, em especial o confrade Silvano Raia e Maurício Barsinski, que me acompanharão ao longo dessa atividade nas discussões. O meu querido doutor Daniel Vilarim Araújo, jovem liderança médica da academia e coordenador dessa sessão, senhoras e senhores, demais participantes. Então, eu dou por aberto os trabalhos desse nosso simpósio de pesquisa dos jovens líderes da Academia Nacional de Medicina, que terá um formato, ao meu ver, até então inusitado. No sentido de que nós dedicaremos o nosso tempo a conhecer de forma panorâmica as principais linhas de pesquisa de nossas jovens lideranças. Quando o doutor Daniel e eu propusemos essa sessão, a ideia foi a de transformar essa convivência dos jovens líderes brasileiros na academia em oportunidades de colaboração científica entre eles e também deles com os acadêmicos. A história do desenvolvimento científico, como os senhores bem sabem, é povoada por felizes exemplos em que a comunicação entre áreas aparentemente distintas do conhecimento oportunizaram grandes avanços. Foi assim com os antibióticos, com os antiarrítmicos, com os antipertensivos, com as drogas anti-câncer. Então, a colaboração e saber o que o outro pesquisa é uma oportunidade de ouro, não é? Mas por forças das restrições de tempo e visando dar oportunidade a que todos os novos talentos participassem dessa sessão, nós não leremos todos os créditos dos palestrantes, porque ocuparia muito tempo, apenas destacaremos a sua principal vinculação institucional na apresentação e os interessados poderão depois obter dados mais relativos ao currículo de cada um através do nosso sistema da plataforma LATS ou com o querido doutor Daniel Vilarim Araújo. Eu lembro aos palestrantes, então, que nós seremos muito rigorosos com o tempo, de no máximo 10 minutos para cada apresentação, pois o objetivo é oferecer uma visão bem clara de cada linha de pesquisa, para que o outro jovem talento possa saber o que esse que fala trabalha, qual a sua área de atuação. E com isso nós teremos um panorama global das várias potencialidades de colaboração entre colegas. Dito isso, eu passo, então, diretamente ao programa científico, a nossa atenção, convidando o doutor Luiz Henrique Medeiros Geraldo para apresentar a sua linha de investigação sobre novas imunoterapias para tumores do sistema nervoso central e o papel dos macrófagos associados ao tumor. Lembrando que nós teremos, na sessão à noite, uma palestra do meu querido acadêmico Gerson Lima, que dispensa qualquer apresentação. Então, o dia deve ser muito interessante. Por favor, então, doutor Luiz Henrique. Boa tarde a todos os acadêmicos, aos meus colegas do programa Jovens Lideranças. Então, também, sem muito me estender para ficarmos bem no tempo, eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento de novas imunoterapias para tratamento de tumores do sistema nervoso central com foco nos macrófagos associados ao tumor. Então, essa minha pesquisa é feita, basicamente, com os gliomas malignos, que são tumores primários do sistema nervoso central. E esses tumores são muito importantes de serem estudados atualmente, pois o mais comum desses tumores é também o mais agressivo e com a menor quantidade de terapias disponíveis e pior prognóstico dos pacientes. A gente sabe que, apesar dos tumores primários do sistema nervoso central serem raros, o mais comum serem as metástases, dentre esses tumores, mais de 50% deles são os glioblastomas, que são tumorizadamente agressivos, heterogêneos e que têm uma sobrevida muito ruim, apesar de um tratamento muito agressivo com recepção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia neoadjuvante com termosolomida, que é um agente alquilante de DNA. E, apesar dos avanços também nos últimos 10, 20 anos intensos na oncologia com as terapias antiangiogênicas, com a imunoterapia, com o uso dos inibidores de checkpoints PD-1, PD-L1, CTLA-4, esses tumores mostram uma resposta insuficiente a essas terapias e essas terapias não chegaram ainda a modificar a sobrevida desses pacientes. E, mais e mais, o conhecimento da pesquisa básica nos mostra que grande parte dessa resposta insuficiente a essa terapia se deve a características biológicas desse tumor, em especial o intenso recrutamento de macrófagos e microbios para esse tumor, que a gente chama de TAMS, os macrófagos associados aos tumores, ao processo altamente dismórfico de angiogênese tumoral, que forma vasos sanguíneos mal formados, que perfundem mal os tumores, que permitem mal e que não permitem a difusão adequada dos tratamentos por toda a extensão desses tumores, e pela depleção de linfócitos nesse microambiente, esses linfócitos que são os alvos das imunoterapias. Então, na ausência desses linfócitos, a imunoterapia tem uma eficácia muito limitada. Então, a ideia da nossa pesquisa é como a gente poderia atuar nesse microambiente tumoral para tornar esses tumores sensíveis à terapia. E durante a nossa pesquisa, dentro de diversos genes, que nós pesquisamos diversas bases de dados, como o Tumor Cancer Genome Atlas, e dados de sequenciamento de RNA, e dados de uma corte de pacientes que a gente tinha disponível na França do Hospital da Pitié-Saint-Petrière, a gente pôde observar que essa via de sinalização que a gente trabalhava no nosso laboratório de Slit-Robo, ela era correlacionada com o prognóstico ruim dos pacientes. Então, a gente vê que a alta expressão dessa molécula Slit-2 nos pacientes com glioblastoma ou com gliomas baixo grau era altamente correlacionada com o pior prognóstico desses pacientes. E dentre as diversas moléculas que a gente analisou, a gente pôde ver que essas moléculas tinham um padrão de expressão altamente específico nos tumores, no qual o ligante Slit-2 é expresso principalmente nas células tumorais, enquanto esse receptor é expresso nas diversas células do microambiente tumoral, o que nos dá uma ideia de um tratamento que pode atuar em diversas interações nesse microambiente, não apenas numa célula. Então, seria o tipo de terapia que poderia mudar o microambiente tumoral e tornar esses tumores sensíveis a outras terapias. Então, a gente pôde observar em diversos modelos pré-clínicos murinos que a gente inibia a expressão dessa proteína, o Slit-2, levava a uma diminuição do crescimento dos tumores, e a gente observa por PET, FDG, 21 dias depois da implantação desses tumores, quando eles estão em um estágio avançado de desenvolvimento. E quando a gente vai olhar em detalhe nesses tumores, a gente observa duas coisas importantes. Uma é que a gente tem uma diminuição importante desses macrófagos associados ao tumor, que são altamente implicados na resistência à terapia, e que a gente tem uma mudança no fenótipo desses macrófagos associados ao tumor. Então, que ao invés desses macrófagos serem o que a gente chama de tumor support, ou seja, que apoiam o crescimento das células tumorais, eles passam a ser macrófagos citotóxicos, parecidos com os macrófagos que a gente observa, por exemplo, infecções virais e bacterianas, que vão, ao invés de permitir o crescimento do tumor, combater antígenos estranhos. E quando a gente olha por meio de imagem em vivo para a vascularização desses tumores, a gente pode observar, como eu disse, que os tumores normalmente têm essa angiogênese desmófica. Eles têm vasos sanguíneos dilatados, com poucos branching points, com poucas divisões, e que permitem uma difusão inadequada, que é visto aqui como grandes áreas de hipóxia nesse tumor. Ao contrário, quando a gente inibe essa via de sinalização, a gente vê que a gente mantém o diâmetro desses vasos, esses vasos são ramificados, formam uma rede vascular coesa, e, por consequência fisiológica, a gente vê uma diminuição importante nas regiões de hipóxia nesses tumores. E, então, fazendo todo sentido com isso, a gente foi tratar esses tumores com quimioterapia, esperando que essa melhor rede vascular fosse permitir uma melhor difusão da quimioterapia e fosse melhorar a sobrevida desses tumores. E foi exatamente o que a gente pode perceber. Se a gente focar aqui só na linha azul pontilhada, é a combinação da inibição da expressão de 72 com o tratamento com termosolomida, que é feito com os pacientes, que prolonga significativamente a sobrevida desses camongomos. Mas é interessante, eu acho, ressaltar que se olhar aqui a linha azul corrida com a linha vermelha pontilhada, apenas a inibição dessa via de sinalização foi suficiente para dar aos camongomos a mesma sobrevida que o tratamento com quimioterapia. O que nos mostra que, além dessa melhora dos vasos sanguíneos, também tem algum efeito na imunidade antitumoral sendo estabelecida. Então, se a gente olha o último compartimento que faltava, o dos linfócitos, então, como eu disse, normalmente esses tumores são muito pobres em linfócitos, são os tumores que a gente chama na oncologia de tumores cold, tumores gelados, não são tumores quentes que geralmente respondem à imunoterapia. E a gente pode observar que essa inibição da expressão do 72 leva a um aumento importante na quantidade de linfócitos TCD4 e CD8. E quando a gente olha em detalhe esses linfócitos, a gente vê que tem um aumento nos linfócitos T helper 1, que são importantes para ativar os linfócitos TCD8. E para inibir a formação de linfócitos T regulatórios. E quando a gente olha esses linfócitos TCD8 nesse tumor, a gente pode observar que eles são linfócitos TCD8 ativados. Então, eles expressam marcadores de ativação como grânzima B e interferon gamma. E eles têm uma diminuição dos seus marcadores de exaustão, que também são altamente associados a uma resposta ruim à imunoterapia. Então, geralmente, os linfócitos T no microambiente tumoral são levados à exaustão pelas células tumorais e isso impede a resposta antitumoral. Então, com a inibição dos linfócitos, a gente consiga reverter esse fenômeno e aumentar a ativação dos linfócitos T. E a gente pode observar que se a gente combinar isso com imunoterapia, com checkpoint inhibitors anti-PD1 e anti-4-1BB, a gente leva uma sobrevida de 100% desses camundongos após a implantação e análise histopatológica no final mostrou que não tinha nenhum sinal de células tumorais nesse modelo. E aí, tentando trazer isso para uma veia translacional, a gente está desenvolvendo fármacos com potencial de inibir essa via de sinalização. O primeiro que a gente desenvolveu foi um trap do ligante, uma armadilha para o ligante. Então, é o domínio extracelular do receptor ligado a uma cadeia FC de anticorpo, que a gente injeta em intravenoso para inibir a ligação do ligante no receptor. E a gente pode observar que isso é eficaz. A gente observa por ELISA no soro dos camundongos tratados uma diminuição na concentração dos DT2. Então, mostrando que a nossa armadilha funciona. E a gente pode observar aqui por ressonância magnética. Restam dois minutos. Restam dois minutos, doutor Luiz. Ok. A gente pode observar aqui por ressonância magnética uma diminuição importante do crescimento desses tumores após o tratamento com esse fármaco robô-1 FC. E quando a gente combina isso tanto com quimioterapia quanto com imunoterapia, a gente observa uma sobrevida importante desses camundongos após o tratamento com a combinação da inibição do DT2 com o robô-1 FC, tanto com quimioterapia com temozolomida, quanto com imunoterapia com inibidores de checkpoint. Então, a ideia do meu projeto de pesquisa, que a gente recentemente publicou uma parte no Journal of Clinical Investigation, agora é esse mês. E a ideia é que essa via de sanitização pode ser um potencial fator prognóstico do paciente com glioma e pode ser um fator também indicativo da resposta à imunoterapia e à quimioterapia. Então, a gente está ampliando a nossa coorte de pacientes para avaliar esse potencial prognóstico. E a gente pode ver, na verdade, que o papel dessa via parece ser de induzir o recrutamento e a polarização desses macrófagos. E esses macrófagos geram um ambiente imunossuprimido nesse tumor. E isso faz uma sobrevida ruim e uma resistência às imunoterapias e à quimioterapia. Em compensação, se a gente puder mudar e normalizar esse microambiente tumoral para um microambiente tumoral que a gente chama de imunossuportivo, imunossuportive, onde a gente tem uma melhor vascularização, uma diminuição na quantidade de macrófagos imunossupressores e de células mieloides imunossupressivas e uma maior quantidade de células T, a gente pode transformar esses tumores em tumores sensíveis à quimioterapia, sensíveis à imunoterapia, sem melhorar a sobrevida dos pacientes. Então, atualmente... Muito obrigado, Luiz Henrique. Muito obrigado. Exatamente no tempo. Nós, então, chamamos o doutor Almir Bittencourt, agora, que vai falar sobre câncer de mama e o papel da imagem no manejo dos pacientes. Eu já tenho várias coisas para dizer sobre a primeira apresentação, mas depois. Por favor, doutor Almir. Olá, boa tarde. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Os 10 minutos são sagrados, né? Pode deixar. Pode deixar. Prontinho, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar ao acadêmico Gilberto Schwarzman e ao Daniel aí, e agradecer por poder estar aqui falando um pouco sobre a minha linha de pesquisa, que é do papel da imagem no manejo de pacientes com câncer de mama. O acadêmico Maurício já está de olho nesse trabalho, hein? Pelo que eu estou dizendo. Com certeza, o objetivo é esse. Só fazendo uma breve apresentação aqui, acho que a maioria não me conhece, então eu sou médico radiologista. Todos nós vamos ver depois, Almir. Vamos ao trabalho. Tá, tudo bem. Beleza. Vamos lá. Vamos nos dar. Não, mas está tranquilo. Eu optei por, como é uma linha de pesquisa muito grande, né? Essa parte de imagem no manejo do câncer de mama, a gente tem várias aplicações e eu já tive a oportunidade de participar de várias coisas diferentes. Eu optei não por apresentar um trabalho em si, mas por dar uma visão geral, fazer um pouporri, assim, de coisas que a gente já fez, de coisas que estão em andamento, para dar uma ideia de tudo que a gente pode fazer, justamente pensando nessa ideia de eventuais parcerias ou colaborações, de coisas que a gente pode falar. Então, assim, eu tentei dividir mais ou menos em três sublinhas principais, né? Que seriam o papel da ressonância magnética das mamas no manejo dos pacientes com câncer, aplicação de novos métodos de imagem e aplicações de métodos computacionais, como CAD, Radiomics, Inteligência Artificial. Por trabalhar no centro oncológico, a gente tem um volume muito grande de ressonâncias de mama lá na Secamargo e, justamente por conta disso, foi uma das áreas de pesquisa que eu mais me interesso e que eu mais me envolvo. A gente começou isso lá atrás, em 2011, estudando aí quais eram as indicações mais frequentes no nosso meio, como é que a gente estava usando esse método, a ressonância para ser um método mais moderno, quando a gente compara aí com mamografia, ultrassom, por exemplo, a gente tem ainda algumas questões importantes na indicação do método. E a partir daí a gente foi levantando outras áreas que a gente poderia auxiliar. Então, por exemplo, a gente começou a estudar muito a questão do estadiamento, correlacionando com fatores patológicos, quais são aquelas pacientes que têm o maior benefício, que a ressonância pode acrescentar a informação mais importante, a depender do tipo histológico ou do subtipo molecular, quando que a gente pode utilizar melhor essa ferramenta que dá tanta informação para a gente. Com o advento da quimioterapia neoadjuvante, a gente passou também a fazer bastante trabalho avaliando a resposta ao tratamento com a ressonância, que é o método que a gente tem hoje com maior acurácia para predizer a resposta patológica ao final do tratamento. Esse é um exemplo de um trabalho muito interessante que a gente fez, uma aluna minha de doutorado, que a gente estudou a difusão, a sequência específica da ressonância, que permite uma avaliação funcional, me mostrando que após o primeiro ciclo de quimioterapia, a gente já tem uma acurácia igual à da ressonância ao final do tratamento para predizer a resposta patológica. Então isso é um dado que mostra que a ressonância pode realmente fornecer informações que podem vir a ser muito úteis no manejo e no tratamento desses pacientes, até possibilitando uma troca precoce, por exemplo, do tratamento, a identificação precoce dos casos que não respondem. E atualmente temos estudado bastante a questão da informação da ressonância para o prognóstico. Então esse é um trabalho que a gente publicou agora, recente, mostrando que a resposta na ressonância pode dar uma informação prognóstica adicional à resposta patológica. Atualmente a gente só considera a resposta patológica como fator prognóstico após o tratamento neoadjuvante, mas a gente está mostrando aqui que a resposta da ressonância associada à resposta patológica pode estratificar melhor aqueles pacientes que têm um maior risco de recidiva. Então na segunda linha, que seria a aplicação de novos métodos de imagem para avaliação da mama, começou com o meu doutorado, quando a gente estudava o PET, a gente montou um protocolo específico que a gente fazia o PET em decúbito ventral, na mesma posição da ressonância, na época que a gente ainda não tinha disponível equipamento de PET ressonância dedicado, e a gente fazia a fusão das imagens e gerou várias publicações disso aí, mostrando que é um método muito interessante, a gente lógico ainda tem a limitação do custo aqui no nosso meio, mas isso virou uma rotina no nosso reviço, na Secamarga até hoje todos os pacientes com câncer de mama fazem um protocolo dedicado e a gente usa essa informação de várias formas. Em seguida, no meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de a gente estudar o PEN, que é um PET específico para mama, que dá as imagens semelhantes à mamografia, e a gente conseguiu mostrar também a utilidade desse método para avaliar classificações mamárias. Quando eu estive no Memorial Small Catherine fazendo o Research Fellow, eu tive muita oportunidade também de trabalhar com a mamografia com contraste, que é uma tecnologia nova, que está chegando agora aqui no nosso meio, mas que é uma tecnologia muito promissora e que tem chance aí de ter uma aplicação muito boa para a gente, principalmente para a gente ainda ter um custo muito alto e baixa disponibilidade de ressonância aqui no nosso meio. A ressonância com contraste é um método mais simples e que tem um apelo bem legal, tem mostrado uma consistência nos resultados dos trabalhos em diversos serviços no mundo todo, e espero que a gente possa começar a estudar isso aqui no Brasil também. E por fim, agora mais recentemente, a gente desenvolveu um protocolo específico de tomografia também para avaliação da mama, então a gente está usando isso inicialmente nos pacientes que já têm câncer de mama, que já seriam submetidos à tomografia para estadiamento, para pesquisa de metástases à distância, a gente faz esse protocolo que é o exame é feito com o paciente também em decúbito ventral, na mesma posição da ressonância, utilizando técnicas de subtração, já testamos dual energy, e o que a gente tem mostrado é que a tomografia utilizando um protocolo dedicado tem resultado muito semelhante à ressonância, o que permitiria a gente pensar até em um exame só para fazer um estadiamento loco-regional e à distância no mesmo momento, que é uma questão também muito interessante para a gente reduzir custo e dar um tratamento mais adequado para todos os pacientes. Atualmente a gente está desenvolvendo junto com o INSPE, um dispositivo, uma bobina que permita a gente fazer também biópsia dessas lesões pela tomografia, que também reduz bastante o custo em relação às biópsias por ressonância. E por fim, temos também feito bastante colaboração com diversos serviços para aplicações de métodos computacionais, seja computer-aided diagnosis, seja radiômics, seja inteligência artificial, parcerias aí, por exemplo, aqui com o pessoal da Escola Politécnica da USP, já fiz com o pessoal da Estatística da UFBA, com o pessoal do Memório, eu mantenho ainda a gente fazendo muitos trabalhos de colaboração, utilizando várias dessas técnicas, principalmente para correlação com fatores patológicos, fatores clínicos e com o prognóstico dessas pacientes, então desenvolvendo modelos que ajudem a gente a ter mais informação para tomar as decisões adequadas no tratamento das pacientes com câncer de mama. E era isso, eu só queria agradecer aqui, principalmente a Secamarga, onde eu realizo a maior parte da minha atividade de pesquisa, mas todos os outros parceiros que eu tenho trabalhado junto. Obrigado. Acho que ficou no tempo aí. Desculpa pela correria. Eu tenho certeza que na discussão nós vamos voltar aos seus trabalhos aí. Te agradeço muito. Nós passamos então ao doutor Paulo Henrique Rosado de Castro, que vai falar sobre aplicações da imagem molecular com foco em doenças infecciosas e oncológicas. Está aí o doutor Paulo? Já estou... Onde é que está o doutor Paulo? Sim, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou passar aqui para primeiro agradecer pelo convite ao acadêmico Esperto Pártula e ao Daniel, a colega de jovens médicos. Já deve ter tido algumas ideias só de ver as duas apresentações anteriores. Certamente, certamente. Eu sei disso. Prazer, já realmente tive contato com os colegas também, grande admiração pelos trabalhos e outras ideias certamente vão surgir. Então, vou falar aqui rapidamente sobre as linhas de pesquisa que eu tenho a oportunidade de colaborar e desenvolver. Então, o tema seria aplicações, então, com foco na imagem molecular com doenças infecciosas e oncológicas. Eu sou professor da FIJ, da Rede Dó e do Ido. Você já pulei exatamente, já falei rápido. E rapidamente uma introdução, certamente já foi muito bem falado, também pelo colega Alir, sobre a imagem molecular, que nós podemos basicamente pegar um marcador e estudar a distribuição desse marcador. Então, esse marcador pode ser usado para fins diagnósticos ou para fins terapêuticos. Eu vou focar aqui na apresentação de hoje, enfim, em diagnóstico. Então, a gente pega uma molécula radioativa, marca com zoonuclídeo radioativo, com um marcador. Isso pode estudar, avaliar de forma diagnóstica um processo, então, no corpo. Nós temos diferentes marcadores. Vou rapidamente mencionar alguns deles, são conhecidos por todos, né? A sintografia de perfusão miocártica, o cistaníbe, outro menos conhecido para inervação cardíaca, o IBG. E o PET-CT, temos a glicose marcada, temos marcadores para expressão, por exemplo, de receptores de somatostatina, como o Dota-Tate. Temos marcadores para avaliação de PSMA, que é uma molécula que está expressa em maior quantidade em câncer de próstata. Proteína amiloide, como o Florbetaben, e o Fluoreto, que serve para avaliação de remodelamento ósseo, também para inflamação. Então, podemos usar técnicas quantitativas para tentar ter uma avaliação mais objetiva dessas análises, né? Em imagem. Então, não só a avaliação qualitativa visual, mas também uma avaliação, então, quantitativa, para estimar também a gravidade, então, de diferentes doenças. Vou mencionar alguns para a pesquisa de alunos, então, de mestrado, doutorado, né? Em doença de chagas, doutora Adriana Xavier e Renan Sarmento, tuberculose, covid, próstata, câncer de próstata e amiloidose, brevemente, alguns desses projetos. Então, apenas como um projeto demonstrar, então, em doença de chagas, todos certamente já conhecem, sem apenas falar do impacto, impacto, então, grande no mundo, 70 milhões de pessoas com risco contra a doença, 6 milhões de pessoas infectadas na América Latina, e é uma doença que ainda carece, então, de novos estudos, e é uma das principais, então, mecanismos, então, de morte da doença de chagas, é a morte súbita. Então, vou me ater ao mecanismo, certamente, em função do tempo, mas apenas para mencionar que, entre o substrato, diferente, né, na hipótese, diferentes fenômenos para esse mecanismo de morte súbita, levando a alterações, então, elétricas, né, e gerando, então, inflamação, denervação simpática, lesões da micropasculatura e fibrose, gerando desautonomia, como um gatilho, então, para a morte súbita. Uma molécula que já é utilizada há muitos anos é a metaiodobenzigonidina, que é um análogo da norepinefrina, e permite, então, a imagem de forma não invasiva, então, da norepinefrina, nesse caso, no coração, então, da inervação cardíaca, e podemos fazer imagens planares ou imagens tomográficas e fazer quantificações entre o coração, a captação do coração e no mediachino, e a taxa que a gente chama de washout, que é a taxa, então, de clareamento, então, desse radiotraçador ao longo do tempo. Nós já estudávamos isso há alguns anos, né, uma aluna, na época, o doutorado, Maria Carolina Landesman, estudou o estudo inicial e outros grupos também aqui do Brasil, grupos de São Paulo, São José do Rio Preto, com estudos muito importantes nessa área, por exemplo, avaliando, então, o papel dessa inervação cardíaca em pacientes com doença de chagas, aqui nós vemos um paciente com uma inervação relativamente mantida, e aqui abaixo, um paciente com uma redução dessa inervação, e aí ocorre um aumento da dispersão do radiotraçador para os pulmões. Então, isso é possível, já era possível avaliar inicialmente, agora nós estamos estudando também essa aplicação na avaliação da morte súbita, como eu comentei, para tentar definir melhor esses possíveis mecanismos, essas lacunas no conhecimento e tentar que no futuro seja possível, talvez, melhorar a terapêutica, né, já existem trabalhos para avaliação da inervação e do impacto nisso em outras doenças cardíacas relacionadas, por exemplo, a doença isquêmica do coração, mas não existem estudos ainda, é o primeiro estudo, nosso conhecimento para avaliar de forma, então, nesses pacientes, diferentes métodos de imagem, como a perfusão cardíaca, a avaliação da inervação, a avaliação pela ressonância, e também o segmento que nós temos, esses pacientes vão ter por dois anos, avaliando os feitos clínicos, não vou me ater também em função do tempo, mas, por exemplo, na incidência de arritmias, piora da função cardíaca, né, estudando dois grupos, então, com, então, incidência de arritmia ventricular no Rolter, com cardiopatia chagásica crônica, e correlacionando, então, a inervação, a extensão da inervação, aqui nós vemos um exemplo de uma imagem, uma redução da inervação nesse paciente, também o aneurismo apical, e uma redução também da perfusão, e observamos, já que nesses dois grupos, né, estudados, existem, então, diferenças no esporte de perfusão e de inervação, e vamos acompanhar ao longo de dois anos, para avaliar se esse método de avaliação de inervação, pode predizer também, confirmar se ele pode predizer os desfechos. Outro estudo que nós estamos realizando também, com pacientes de doença de chagas, utilizando o FDG18, que certamente todos já conhecem aqui, que é a marcação para avaliação do metabolismo da glicose, então, que pode ser utilizado para tumores, avaliação de tumores que gastam mais glicose, e também processos inflamatórios. Então, nós realizamos, então, havia um relato anedótico na literatura de pacientes que tinham captação, pacientes com doença de chagas que tinham captação cardíaca alterada, mas ainda nenhum estudo prospectivo, então, nós realizamos esse estudo, estamos realizando o estudo prospectivo, avaliando a inflamação, esse paciente também tem uma maior incidência, então, de arritmias, e avaliando, então, a comparação do FDG, mas que ele tem uma limitação, porque é necessário fazer uma dieta, é muito difícil para muito paciente, dieta ou jejum, e se não é feito corretamente, existe a captação fisiológica cardíaca, limita grandemente, então, utilizamos também um outro radiotraçador para avaliação de receptores de sumatortatina, que também ocorre a inflamação, que é o DotaToc, que é o primeiro estudo a avaliar isso em pacientes com doença de chagas. Na tuberculose, também estamos avaliando o uso do FDG, então, nós comparamos a tomografia, as áreas aeradas com as áreas de captação, no FDG, não vou meter brevemente apenas para mencionar que esse paciente tem um aumento na captação, paciente com tuberculose, não só na região, é claro, onde tem as lesões pulmonares, e linfodais, que nós estamos estudando, mas também no parêntoma normal, como é possível observar nessas ilustrações. Então, tanto áreas de densidade aeradas, também captação do FDG. Estamos utilizando esse conhecimento também na avaliação para a avaliação do COVID-19, na avaliação da infecção, conhecimentos que já eram utilizados em tomografia, pelo grupo, então, nosso grupo estudando, através da inteligência artificial, a quantificação das áreas de são pulmões do paciente com pouco acometimento, em comparação com um paciente com muito acometimento, desquantificado pela inteligência artificial. Estamos utilizando também na avaliação do PET-CT com FDG, e também pacientes com Dota Toca, aquele marcador que eu mostrei anteriormente, que também avalia a inflamação, coleta também de citocinos, um estudo em conjunto com a Fiocruz, e avaliação dos sintomas dos pacientes. Restam dois minutos, doutor Paulo, restam dois minutos. Perfeito. Então, concluindo já, além da avaliação pelo FDG e Dota Toca, por esse marcador de inflamação, nós também notamos que alguns pacientes apresentavam captação mesmo depois da infecção por COVID com outro marcador, que é o PSMA, que é um marcador geralmente para câncer de próstata, mas que está aumentado em aumento também da vasculatura, de angiogênese. Então, observamos o primeiro relato do paciente e também agora o primeiro estudo avaliando um grupo maior de pacientes com essa captação, então, para tentar entender melhor qual o significado disso, qual o significado da implicação, de ter essa captação. Estudamos também pacientes com câncer de próstata, com o PSMA, pacientes, então, no estudo retrospectivo, pré-operatório, comparando com o estopatológico, com a ressonância. Foi recentemente premiado no Congresso agora desse ano como o melhor trabalho do Brasil nessa área. E, por último, e mencionar brevemente, o estudo que nós estamos realizando em amiloidose cardíaca, também com pirofosfato, que é o marcador utilizado há muitos anos, e estamos estudando também pacientes, então, de forma prospectiva, com amiloidose, com o PET-CT, com o fluoreto do ICREF, que pode ser utilizado, então, para avaliação da inflamação também, de forma semelhante, ao pirofosfato, da captação desse paciente. E também teremos agora, no Brasil, utilização no estudo para Alzheimer, o PET-amiloide, e, em breve, também a aplicação vai ser possível, e já temos aprovado no Comitê de Esca, aguardando apenas o radiotraçador para poder aplicar. Então, a imagem molecular permite estudo dessas características de doença e uso de novas ferramentas. Talvez mais ampliar, é importante ampliar o acesso à população. Então, queria agradecer, mais uma vez, pela oportunidade e colocar os meus contatos à disposição para que possamos fazer novas colaborações. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Henrique. Muito interessante. Eu chamaria a doutora Luize Debrot-Andrade agora para discutir a importância da anatomia patológica. Olha, o professor Basílio, é anatomia patológica na pesquisa e oncologia. Luize, por favor. A Luize está presente? Luize está presente? Estou aqui, quem me ouvir? Por favor, Luize. Muito bem-vinda. Obrigada. Então, assim como a UMI, eu também optei por falar de uma forma mais geral sobre a anatomia patológica, que eu acho que é uma área pouco conhecida, né, entre os pesquisadores e às vezes esquecida. Então, eu queria mostrar um pouco do papel do patologista na pesquisa oncológica e como a patologia mudou a história natural de muitas doenças. então, eu optei por falar de uma maneira mais geral mesmo sobre o assunto. Peraí que está travado aqui no computador. Hoje é o dia do patologista, então, eu fico feliz em compartilhar esse dia com vocês. Então, nós homenageamos o professor Basílio, né? Homenageamos o acadêmico Basílio e assim homenageamos todos os patologistas do país. Obrigada. Então, a anatomia patológica, né, é o ponto-chave de qualquer modalidade dentro da pesquisa oncológica, né, já que é responsável não só pela definição do diagnóstico, mas também pela classificação das neoplasias, pelo estadiamento das neoplasias, e sem um diagnóstico correto não há pesquisa, não há como alocar o paciente em uma pesquisa se você não tem um diagnóstico correto. E em oncologia, a importância ainda se torna maior, né, já que não apenas o diagnóstico é fundamental, mas também os aspectos moleculares de cada uma das neoplasias. Aqui, a evolução, né, da patologia, nós que éramos considerados, né, os médicos do porão, em que a gente via apenas, né, as lâminas de HE, hoje em dia, né, evoluiu e evolui cada vez mais, não só para a análise das neoplasias, acessando, né, as moléculas, as proteínas, mas também acessando, né, os cromossomos, os genes, não só por métodos de hibridização, mas também métodos, né, de nova geração, né, os sequenciamentos, e sendo possível, assim, avaliar não só do ponto de vista morfológico as neoplasias, mas também do ponto de vista molecular. Então, sem que haja, né, como eu disse, um diagnóstico oncológico correto, o paciente não será alocado adequadamente nas pesquisas. Então, seja a pesquisa de cunho básico, translacional ou mesmo clínico. Hoje em dia, né, com a evolução dos métodos, né, de análise das neoplasias, se tornou cada vez mais necessário que houvesse, né, a preservação completa do material genético, não só o DNA, mas também o RNA. E com o emblocado de parafina, né, que é o método tradicional de fixação, né, das neoplasias, que é no emblocado de parafina e também a partir deles que a gente avalia as neoplasias através das lâminas, se tornou cada vez, o emblocado de parafina, ele não preserva de forma adequada o DNA. A gente, né, ocorre a fragmentação pelo processo de preservação do material biológico. Então, ocorre a fragmentação do DNA e muitos métodos moleculares para você acessar, né, os genes e os cromossomos, não é possível você fazer através do emblocado de parafina. Então, tornou-se cada vez mais necessário que a gente tivesse, né, os biobancos e biorepositórios que a gente preserva esse material congelado em nitrogênio líquido com uma temperatura, né, às vezes a menos 70 e aí é possível que haja, né, a preservação completa do material genético da célula e todos os métodos sejam possíveis, né, a maioria dos métodos é possível de ser avaliado no material congelado. Então, aqui falando um pouquinho de cada um dos métodos que a gente utiliza na patologia, né, não só na pesquisa, mas também do ponto de vista assistencial, os exames, né, imunistoquímicos em que a gente detecta através de uma reação antígena anticorpo, né, as proteínas dentro das células, então é possível não só fazer diagnóstico, como também pesquisar fatores prognósticos, né, e hoje em dia, né, um dos destaques, né, é o marcador PD-L1, que é uma reação imunistoquímica que a gente faz de forma automatizada e muito prática dentro do laboratório e que permitiu, né, a seleção adequada de pacientes para determinadas propostas terapêuticas, favorecendo, assim, né, a qualidade de vida e o aumento de sobrevida em muitas doenças. Um outro exemplo também que revolucionou o tratamento, né, no câncer de mama e foi um dos primeiros, né, trabalhos que envolveu uma imunistoquímica com a seleção para uma terapia-alvo, que é a pesquisa, né, do HER2, nos cânceres de mama, que a superexpressão, né, representa, né, uma resposta terapêutica à inibição com anti-HER2. Outro método bastante utilizado atualmente, né, são as técnicas de hibridização, que permite, né, o estudo dos genes e dos cromossomos em materiais, né, emblocados em parafina, em que é um método que permite, né, que a gente veja a morfologia, né, que é preservada a morfologia das células e a gente consegue ver, né, e detectar algumas translocações e rearranjos dentro da própria célula. Um dos pioneiros, né, foi a pesquisa, né, da fusão BCR-ABF, do plomoçônio Filadélfia, que foi possível, né, desenvolver um inibidor específico para as leucemias mieloides crônicas, tornando essa doença realmente uma doença crônica. Além disso, outra, né, a aplicabilidade das fusões e translocações foi a descoberta, né, da fusão ALT nos cânceres de pulmão, né, alterando sobremaneira a sobrevida dos pacientes que apresentam essa translocação por permitir, né, que esses pacientes sejam selecionados realmente e podem usar, né, drogas-alvo e serem tratados de forma mesmo individual cada um dos pacientes das neoplasias. Além disso, o último método, né, sequenciamento, vai lá, né, desde os primórdios, né, do PCR e, hoje em dia, dos sequenciamentos de nova geração, dos MGS, que permite, né, o desenvolvimento, né, de drogas específicas contra alvos do DNA. Aqui, exemplos, né, de como isso revolucionou, né, a medicina e em que o papel central, né, do patologista em detectar não só os tumores, mas também o perfil, né, molecular dessas neoplasias, permitindo, né, o desenvolvimento, né, de drogas-alvos para cada uma dessas alterações e mudando não só a sobrevida como a qualidade de vida dos pacientes. Outra aplicabilidade é com relação aos defeitos, né, do reparo do DNA. Hoje em dia, né, no câncer de ovário, não basta dizer, né, que é um adenocarcinoma de ovário, você tem que saber se aquela paciente tem ou não mutação, né, nos genes de recombinação homóloga, se tem alteração no BRCA e assim, permitindo, né, que esses tumores sejam tratados de forma individualizada. Então, a anatomia patológica tem sido, né, fundamental na tendência de tornar a oncologia mais personalizada, como eu mostrei, e a evolução, né, desde o HE até os testes genômicos é rápida e capaz de alterar, né, a perspectiva e tratamento dos pacientes com foco não apenas em sobrevida, mas em qualidade de vida. E o patologista, então, tem esse papel central em definir, em, é, unir, né, todas essas especialidades de forma multidisciplinar, porque o tratamento do câncer é eminentemente multidisciplinar, envolvendo todas essas especialidades. Restam dois minutos, doutora Luiz, restam dois minutos. Esse é o último slide. e isso, né, é só o começo. Essa perspectiva toda de personalização da medicina é só o começo. E a base de tudo é a multidisciplinaridade, sendo que eu fico, às vezes, muito triste. Ontem eu estava numa banca de doutorado em que o aluno não sabia a diferença entre uma patologia clínica de anatomia patológica. Então, eu favorecia, eu fiquei ainda mais animada de trazer para vocês um pouco, né, do que é a patologia e de como a gente, trabalhando junto, a gente pode mudar, né, a história natural das doenças nas pesquisas e na assistência. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição depois para a discussão. Muito obrigado, Luiz. Foi muito objetivo, muito interessante. Eu chamaria, então, agora o doutor Antônio Rodrigues Braganeto, da UFRJ e da Fluminense, que vai falar sobre doença trofoblástica gestacional. Está aí o Antônio? Bom, eu vejo os slides, mas não vejo o Antônio. Aí está o Antônio. Muito bem-vindo, André. Muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Que as minhas primeiras palavras sejam para agradecer o honroso convite para apresentar nesse nosso encontro do Programa Jovens e Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina o tema que eu tenho devotado à minha vida profissional, que é o estudo da doença trofoblástica gestacional. E eu faço agradecendo o meu tutor, o acadêmico professor Dr. Jorge Rezende Filho. Professor Gilberto, se só me permitir mencionar o seu patrono, o Dr. José Clemente Ferreira, é o grande amigo da minha família, a resendência como eu, e tenho muito para, no momento oportuno, conversar sobre a biografia, ainda não contado desse importante médico nacional. Para essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse. A doença trofoblástica gestacional é uma anomalia da placenta que acomete as mulheres por ocasião da gestação. e é um tumor que exibe formas clínicas benignas e malignas sob as quais eu devolto meus estudos. Sendo as formas clínicas benignas de molidade de form, o espectro mais frequente dessa contrafação reprodutiva, que pode evoluir para o câncer da placenta, apelado neoplasia trofoblástica gestacional, com diferentes níveis de invasão, metastatização e prognóstico nas suas formas clínicas e isopatológicas de mola invasora, de córico e carcinoma, do tumor trofoblástico do síndio placentário e do tumor trofoblástico epitelioide. Fundamental dizer que a gênese da mola completa é um erro de fertilização. O ócito fecundado por um espermatozoide que se duplica ou por dois espermatozoides que no movimento de dispermia vai gerar um ovo diploide com conteúdo genético exclusivamente paterno. É, portanto, a mola completa um modelo de clonagem humana espontânea da gestação. Já a mola da de forma parcial, o ócito é fecundado por dois espermatozoides que no movimento de dispermia geram um ovo triploide diândrico que jamais gerará um concepto viável criando esse modelo de gravidez inviável. Interessante dizer que, conquanto na obstetrícia estudemos isso dentre as hemorragias do primeiro trimestre da gestação, é a incidência da mola da tiforme no Brasil cinco vezes mais comum que nos Estados Unidos e dez vezes mais comum que na Inglaterra. Não sabemos ainda quais são os fatores genéticos, imunológicos, ambientais ou nutricionais aí envolvidos, mas é um campo ainda a ser explorado. O diagnóstico dessa anomalia da gravidez ele é dado nos últimos 30 anos pelos préstimos da ultrassonografia que feita de forma universal na gestação conseguiu fazer diagnósticos cada vez mais precoces dessa entidade, criando inclusive dificuldades anatomopatológicas, uma vez que os achados microscópicos da mola tiforme numa idade gestacional precoce são bem diferentes daquelas que ultrapassam o primeiro trimestre da gestação. Eis aí a macroscopia da doença, os senhores podem observar um concepto sempre mal formado, vejo com foco melia, ausência dos membros inferiores, a presença de anexos, cordão umbilical e a placenta exibindo essas áreas vilositárias. Quando essas pacientes recebem o diagnóstico elas são encaminhadas para centros de referência, cada estado tem ao menos um centro de referência que é coordenado pela Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional que centraliza o cuidado que é dispensado de forma descentralizada na potente rede SUS que oferece o apoio ao restabelecimento da saúde do nosso país. Lá, nesse serviço que no estado do Rio de Janeiro se encontra a maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Hospital Universitário Antônio P da Universidade Federal Fluminense, essas mulheres são submetidas ao esvaziamento uterino, uma técnica que eu retiro o material de dentro do útero e envio para avaliação anatomopatológica. Essencialmente, na Europa e nos Estados Unidos, esse é um método que é feito através da aspiração elétrica, mas no Brasil em mais de 70% dos centros de referência é feito através da aspiração manual intrauterina porque o aspirador elétrico não está registrado na Anvisa. Após a retirada desse material do útero, essas mulheres são acompanhadas semanalmente nos centros de referência porque elas exibem um marcador biológico tumoral capaz de atestar a transformação maligna da molidatiforme para a neoplasia trofoblástica gestacional. Esse é o único câncer da espécie humana cujo diagnóstico não é essencialmente anátomo patológico e sim bioquímico hormonal mercê de níveis em platô de HCG ou ascendente ao longo da vigilância hormonial do segmento. Para tal, essas mulheres não podem engravidar e ao longo do segmento se esse HCG normaliza, ela evolui para a remissão espontânea ao revés, se esse HCG estabiliza-se ou eleva-se, está aí atestada a neoplasia trofoblástica gestacional e a quimioterapia bem indicada para a cura dessas pacientes. As áreas que estamos investigando nesse momento é entender por que algumas pacientes têm molas hidratiformes que evoluem para a remissão espontânea e outras que cursam com o desenvolvimento de formas malignas e por vezes metastáticas de neoplasia trofoblástica gestacional. Então, estudamos marcadores clínicos, bioquímicos, anatomo patológico, imunohistoquímicos, citogenéticos e entendemos que dentro do espectro de molida de forme existe um conjunto distinto de formas clínicas que precisam ser melhor avaliadas. Importante também entender que na quimiorresistência algumas mulheres não respondem ao tratamento inicial e precisam de drogas mais agressivas para se curar. Quem são essas pacientes? Mês passado publicamos no Lancet alguns fatores clínicos, bioquímicos e hormonais associados e nesse momento estamos fazendo estudo com radiômica utilizando o Doppler de artéria uterina para, à mercê de uma avaliação da inteligência artificial, criar padrões que possam antever aquelas pacientes que não vão se curar com quimioterapia com agente único e vão precisar de poliquimioterapia para alcançar a remissão. Estamos coordenando o primeiro clinical trial de neoplasia trofoblástica gestacional no Brasil avaliando ao invés do início imediato da quimioterapia o efeito de um segundo esvaziamento uterino no tratamento dessa doença. Estamos também mapeando novos esquemas quimioterapia que muitas das vezes somos obrigados a utilizar diante de drogas órfãos que são importantes para o tratamento dessa doença como é o caso da actinomicina D que tem sido substituída por sua falta pela carboplatina no Brasil e estamos preparando um relato de casos dos dois primeiros casos de imunoterapia um deles utilizando o pembrolizumab com resultado exitoso e o outro com a velumab com resultado que infelizmente foi ruim para paciente que precisou ser curada felizmente com uma quimioterapia convencional. Esses são os hot topics aos quais tenho me dedicado é uma doença excitante que permite por sem dúvida a interprofissionalidade olhares diferentes com outros saberes desse grupo tão rico dos jovens líderes médicos da Academia Nacional de Medicina e eu fico bastante orgulhoso de fazer parte desse grupo e ansioso para contato com os colegas a fim de aprofundar essas ou outras linhas de investigação em torno ao estudo desse desvio do desenvolvimento trofoblástico que é capaz de matar uma mulher vejam vocês em seis meses então aqui um modelo que a gente pensa em um câncer de colo de útero que demora seis anos para matar uma mulher o quão agressivos são esses tumores de origem trofoblástica queria agradecer uma vez a atenção de vocês esses são os meus contatos eu fico à disposição e bastante grato mais uma vez pela honrosa oportunidade dada pela Academia Nacional de Medicina e o acompanhamento permanente que eu tenho do meu tutor o acadêmico professor Jorge Fondresende Filho muito obrigado muito obrigado Antônio sabe Antônio que eu conheci o Kenneth Bacshaw lá do Sharon Cross que desenvolveu o método da beta-HCG para as doenças trofoblásticas vamos agora passar o doutor Marcos Nakamura Pereira que eu acho que certamente vai poder colaborar com o Antônio porque ele trabalha com inquéritos epidemiológicos sobre parto e nascimento e já vejo aí uma oportunidade de uma interação óbvia aí com o Antônio na doença trofoblástica gestacional que tem essa incidência bem maior no Brasil sem que a gente explique muito bem então por favor Marcos bem-vindo obrigado pelo convite acadêmico Gilberto vou compartilhar aqui minha apresentação e tá lá bom então a área de pesquisa que são os inquéritos epidemiológicos sobre parto nascimento e aí no final exatamente eu vou dar o spoiler que correlaciona um pouco com a área de atuação do meu amigo Antônio Braga ambos trabalhamos juntos e somos tutoriados pelo acadêmico Jorge bom essa linha essa linha começou com um projeto chamado nascer no Brasil foi motivado pelo uma para um financiamento do CNPq um edital do CNPq e assim deu origem a esse primeiro inquérito nacional sobre parto e nascimento no Brasil que ocorreu nos anos de 2011 2012 o campo de trabalho posteriormente um grupo de pesquisa do qual eu faço parte ele realizou outros inquéritos o nascer nas prisões o nascer saudável que foi financiado pela fundação Bill Melina Gates também um edital conveniado com o CNPq que nesse particular o objeto de estudo foi uma avaliação do projeto chamado parto adequado em hospitais privados do Brasil a avaliação da rede Segonha um inquérito realizado em 600 maternidades de todo o Brasil financiado pelo Ministério da Saúde e agora estamos no planejamento início do campo do Nascer no Brasil 2 esse é a coordenação geral desse grupo é da professora Maria do Carmo Leal da Escola Nacional de Saúde Pública da Feucruz a maioria dos integrantes desse grupo pertence a Feucruz são todos funcionários públicos de carreira dedicados tanto da Escola Nacional de Saúde Pública quanto do Instituto Fernando Figueira do qual faço parte é só para comentar o primeiro Nascer no Brasil ele foi realizado em 191 municípios do Brasil o mapa que está mostrando onde todas as maternidades todos os municípios que foram visitados 266 hospitais envolveu 23894 mulheres em todos os estados do Brasil aqui nós temos os dois sumários da pesquisa o primeiro com os primeiros resultados cuja que foram publicados num suplemento da revista Caderno Saúde Pública e um segundo pool de resultados que a gente lançou na revista Reproduct Health e também motivou um segundo sumário disponível de pesquisa a pesquisa quando foi divulgada inicialmente os resultados mereceu diversos comentários na mídia a produção científica nos últimos cinco anos motivado por essa pesquisa é vasta temos mais de 100 artigos publicados com dados dessa pesquisa tanto em revistas nacionais quanto internacionais aqui eu cito dois artigos do qual eu sou co-autor um com 116 citações na base de Web of Science outro com 100 citações um sobre as intervenções obstétricas que a gente recebe durante o parto e nascimento e outro sobre o processo de decisão sobre o parto no Brasil além disso tem um outro artigo bastante citado sobre assistência pré-natal no Brasil que tem mais de 150 citações também entre outros um conjunto desses resultados dessas várias pesquisas nós publicamos há dois anos atrás no Cadento Saúde Pública com os resultados preliminares do Nascer Saudável e da avaliação da Rede Segonha mostrando com o passar do tempo desde o Nascer no Brasil realizado em 2011 até tempos mais recentes que houve um avanço na assistência ao parto no Brasil por exemplo a presença do acompanhante hoje é muito mais prevalente do que era há anos passados a despeito da gente ter uma lei que obriga o acompanhante a presença do acompanhante desde 2005 então essas pesquisas elas servem para uma avaliação das políticas de saúde pública que são implementadas na área como uma forma de avaliação e dar o retorno aos agentes públicos para que tomem novas medidas ou continuem a implementação de medidas que melhorem a saúde das mulheres e dos bebês nos últimos cinco anos também essa pesquisa ela motivou inúmeras dissertações de mestrado e doutorado mais de 100 45 testes de doutorado inclusive a minha também defendida em 2017 e no momento estamos diante do planejamento já está planejado na verdade o Nascer no Brasil 2 que ele terá uma amostra ampliada dessa vez um número de hospitais serão 465 hospitais ele incluirá dessa vez hospitais menores que não foram incluídos no primeiro Nascer no Brasil hospitais que tem menos de 500 partos ano isso permitirá a previsão que teremos entrevista com 24.300 mulheres sendo que dessa vez incluímos um pequeno quantitativo de mulheres com perda fetal precoce ou seja mulheres que têm abortamento preise ectópica e doença trofoblástica gestacional aqui serão os municípios hospitais distribuídos no Brasil inteiro que serão visitados hospitais públicos mistos e privados e essa pesquisa na verdade ela incluirá então como foi feita da outra vez entrevista com as mulheres no puerper imediato coleta das informações do cartão de pré-natal e do prontuário da mulher do recém-nascido permitindo assim uma avaliação do parto do manejo do parto e do puerper dessas mulheres bem como a prevalência das intercorrências e complicações que ocorreram também faremos uma pesquisa pelo método de urna ou seja é um método que é permite a confidencialidade do dado sobre o abortamento no caso aqui é o abortamento provocado que nós não temos dados assim para o Brasil inteiro então será a primeira pesquisa nacional sobre esse tema e da mesma forma que fizemos outra vez temos questionários sobre a estrutura do hospital que são respondidas pelos gestores pelo responsável da farmácia e pelo responsável pela epidemiologia do hospital também posteriormente faremos entrevistas telefônicas com essas mulheres uma primeira entrevista telefônica ao redor do segundo mês questionando sobre as questões do aleitamento se ela retornou no serviço de saúde sobre transtorno de estresse pós-traumático e sobre um questionário também sobre violência institucional e temos uma outra entrevista telefônica com quatro meses onde avaliaremos depressão pós-parto mais uma vez a questão do aleitamento e também um questionário sobre discriminação restou encerrando já esse estudo também ele vai ter vai conter dois estudos aninhados um sobre mortalidade materna em todos os 465 hospitais a estimativa é que tenhamos 1500 óbitos maternos ao todo nesses hospitais serão coletados óbitos maternos no ano de 2020 e 2021 e um outro estudo sobre mortalidade perinatal morbidade materna grave nermice materna que são complicações graves que essas mulheres sofrem somente em 155 hospitais com mais de 2750 partos ano e a estimativa é que tenhamos uma captação de 6 mil casos de morbidade materna grave e 700 óbitos perinatais essa parte final esse estudo aninhado já está em andamento já está indo coleta os coletadores já estão sendo treinados mais de 200 coletadores de prontuário já foram treinados pelo grupo de pesquisa também teremos pesquisa para esses estudos aninhados e eram essas as minhas palavras finais deixando só enfatizando que uma pesquisa desse tamanho visitando todos os hospitais precisa de suporte nós ainda estamos atrás de todos os recursos financeiros para poder disponibilizar todos esses dados muito obrigado terminamos então essa primeira etapa meus queridos acadêmicos e colegas e Daniel dentro do prazo exato de tempo desse primeiro módulo e eu e o Daniel quando idealizamos essa sessão o nosso sonho a nossa visão é que os novos talentos pudessem fazer uso das oportunidades que nós temos não só no Brasil como fora de fomento a essa pesquisa de várias instituições multi-institucional em que existe complementariedade de esforços e isso existe sempre se os senhores olharem as oportunidades que se tem através dos órgãos de fomento há um em geral uma alocação de recursos em separado para programas que envolvem várias instituições que tenham talentos e oportunidades e experiências complementares só numa primeira varredura desses primeiros seis trabalhos apresentados as primeiras seis linhas de pesquisa eu vejo várias digamos assim oportunidades interessantes óbvias eu imagino a turma que trabalha com imagem em câncer por definição as mesmas oportunidades que se tem na patologia ou na biologia básica quando se identifica a expressão anormal de certos antígenos de superfície ou algumas características moleculares de tumores versus tecidos sadios isso nos oportuniza em princípio avenidas para imagem usando aqueles marcadores usando rabisótopos por exemplo utilizando como ancoragem no tecido aquela expressão anormal de uma proteína alguns epítopos específicos por exemplo mas ao mesmo tempo isso cria oportunidades também terapêuticas nós temos na oncologia vários exemplos de que uma vez identificado uma característica de um antígeno de superfície de um tumor que nos leva a ser um alvo digamos assim para terapêutica uma das consequências é desenvolver para a imagem e vice-versa então eu imagino que o Almir e o Paulo e a Luíse tenham uma interface óbvia do ponto de vista de uma de publicações de projetos conjuntos eu pergunto a mim mesmo até se não seria do Luiz Henrique que trabalha com tumores do sistema nervoso central e que estuda o papel de macrófagos Luiz Henrique tu não tens ideia de como a oncologia busca com a imunoterapia oportunidades de tornar o meio onde está o tumor mais quente do ponto de vista imunotólico uma das dificuldades com essas drogas que envolvem inibidores e moduladores de PD-1 e PD-L1 é que para alguns tumores que nós chamamos mais quentes como melanoma a gente faz uma intervenção que desbloqueia uma dessas vias com uma dessas drogas novas imunoterápicas e se tem uma chegada abundante desses linfócitos citotóxicos no sítio do tumor outros tumores paradoxalmente são frios como próstata por exemplo câncer de próstata a gente não consegue enxergar esses linfócitos ativados reconhecendo o tumor em loco no seu local então o problema hoje é que as combinações disponíveis usando por exemplo ipilimumab como como o parceiro desses anti-PD-1 ou anti-PD-L1 é que a toxicidade é muito grande então essa sua experiência com esse marcador o SLIT2 que eu não conhecia fui apresentado a ele isso pode oportunizar já que ele modula macrófagos nos tecidos e pode tornar digamos o microambiente tumoral de frio para mais quente por essa modulação isso pode ser aplicado em vários outros tipos de câncer em que a gente tem essa dificuldade porque não são todos os tumores malignos que tem se beneficiado dessa revolução da imunoterapia nós discutimos isso recentemente numa sessão sobre avanços em imunoterapia em que eu lembro há anos atrás um paciente com melanoma metastático tinha 0% de possibilidades de estar vivo em 5 anos se dizia de 0% a 5% mas isso é puramente anedótico a realidade era 0% a gente não via esses pacientes vivos hoje com imunoterapia e melanoma nós podemos ter 50% dos pacientes vivos e 100% recidiva em 5 anos isso é uma transformação que eu nunca imaginei que eu veria nos meus anos de atividade oncológica mas essa realidade infelizmente não se aplica a vários tipos de tumores comuns como próstata câncer de próstata é um dos mais frequentes no país e é um tumor que a imunoterapia não consegue chegar do ponto de vista de eficácia como terapia imunológica no local do tumor então eu te sugiro que tu busques Luiz Henrique oportunidades de parceria com a turma dos novos talentos que trabalha naqueles outros tipos de situações em que a imunoterapia não chega onde nós queremos do ponto de vista de seu alvo molecular eu vou também te dar uma sugestão que aí na Fluminense tem um colega nosso que trabalha com gliomas e que tem uma patente que eu até participo com o pessoal lá de Los Angeles que envolve glioblastomas e ele tem um número muito grande de pacientes que participam desse trial que está sendo desenvolvido com álcool perílico com uma variante sintética que entra muito bem dentro do sistema nervoso central que pode ser conjugado com temozolamida com essas drogas que já se usa funciona como um carregador e que ele tem esses pacientes aí de uma forma organizada e pode colaborar contigo eu acho que o Almir que trabalha com imagem e mama pode tentar explorar essas mesmas avenidas em conjunto com o Luiz com o Paulo a Luiz como tendo essas oportunidades em patologia usando todos esses métodos pode ser digamos uma ancoragem nacional que vocês tem à disposição no AC Camargo para poder desenvolver projetos que talvez vocês não tenham o recurso na própria instituição eu imagino que a Luiz vai adorar dentro do programa da academia digamos submeter um projeto conjunto que lindo seria minha gente vocês a partir desse simpósio encontrarem algumas oportunidades para fazer uma submissão olhem que interessante o desafio uma submissão conjunta de vários novos talentos de um projeto para o CNPq para a Capes para a FNEP que seja multi-institucional nessas várias áreas eu acho que eu acho que esse seria um dos nossos digamos sonhos dourados dessa desse tipo de iniciativa que nós estamos fazendo hoje o meu querido Antônio Rodrigues e o Marcos já tem uma colaboração digamos natural não é eu se fosse a Luiz eu tentaria ver por que que o Antônio nos disse que doença trofoblástica é muito mais comum no Brasil que nos Estados Unidos que outros países isso é uma oportunidade de investigação porque quando nós temos no país alguma diferença óbvia epidemiológica com outras nações isso é uma oportunidade científica então vocês podem estudar essas razões e essas razões vão acabar aparecendo de alguma maneira ou por algum fenômeno que seja na própria biologia molecular ou algum fenômeno epigenético ou então alguma situação mais de cunho social que a gente ainda não domina e eu recomendo eu tenho mais eu acho que dois minutos eu queria recomendar para o Marcos Marcos trabalhando tanto nessa área de inquérito epidemiológico sobre parto e nascimento eu sugiro que tu tenha pelo menos uma conversa com o professor César Víctora o professor César Víctora é um candidato a prêmio Nobel brasileiro ele já recebeu todos os prêmios que os prêmios Nobel costumam receber antes do Nobel recentemente um prêmio no Canadá que é como se fosse um indício de quem ganha ou não o prêmio Nobel ele acompanha coortes de pacientes com amamentação com aleitamento materno há 40 anos praticamente ele tem gestantes que deram a luz a crianças e que ele acompanhou o desfecho de ter feito a amamentação durante 3 meses 6 meses nenhuma até na aptidão na vida adulta é talvez o nosso pesquisador latino-americano com mais citações César Víctora então eu acho que ele está dando sopa para o Marcos então fica aqui o meu desafio antes de nós passarmos agora a segunda parte porque eu já estou no horário exato de nós começarmos o bloco número 2 deixando no ar a possibilidade de vocês conversarem e quem sabe apresentarem um projeto aí que envolva vários talentos em algum programa de investigação nacional então eu gostaria de passar agora a palavra ao Caio Vinícius que vai conversar sobre inteligência artificial em oftalmologia vejam que coisa fascinante professor Silvano Raia nós dois conversando hoje com jovens talentos sobre inteligência artificial na oftalmologia Caio por favor está aí o Caio eu já vi o Caio já estou enxergando o Caio vamos lá Caio a palavra está contigo boa tarde muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho que nós estamos fazendo faço parte do programa de jovens líderes da academia e é um prazer poder apresentar aqui o trabalho que a gente faz na Escola Paulista eu vou compartilhar minha tela então uma das um dos temas que eu trabalho é inteligência artificial na oftalmologia e dentro do departamento de oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo eu criei um um setor que chama televisão que na verdade é avaliação da visão com telemedicina e a aplicação da inteligência artificial aqui uma imagem impactante será que daqui a um tempo nós vamos ser dessa maneira né a gente vai reconhecer alguns robôs que tem inteligência artificial e que atuam nos diversos setores da sociedade e recentemente em 2018 foi até lançado essa nessa revista que os médicos que vão atender no futuro vão ser robôs muitas vezes associados com inteligência artificial e muito se questiona não só entre os médicos mas entre os pacientes também qual que é o papel da inteligência artificial na área médica hoje a inteligência inteligência artificial já está entremeada no nosso 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 meio diversos serviços hoje utilizam da inteligência artificial então o GPS o Google Maps o Waze até a questão de relacionamento o Match tudo que a gente faz hoje em dia tem algum algum passo de inteligência artificial que reconhece toda a nossa a vida e toda tudo que a gente nossas preferências de tal maneira que consigam indicar para a gente algo que a gente faça no dia a dia então muitas vezes a gente até fala e o reconhecimento da nossa fala é captada nos computadores e a gente muitas vezes se depara com os assuntos que a gente falou e a gente abre o computador e vê aquele assunto específico então na área de oftalmologia mais especificamente hoje se a gente colocar no Google acadêmico Deep Learning Oftalmology a gente vai encontrar 67 mil resultados então é uma área que estava sendo bastante utilizada na oftalmologia pelo fato de nós utilizarmos muitas imagens a inteligência artificial e o Deep Learning pode ser bastante aplicada então o que é a inteligência artificial a inteligência artificial não é nova desde a década de 50 já se fala de inteligência artificial mas o que hoje a gente fala é o Deep Learning então são redes neurais algoritmos que vão fazer com que alguma determinada situação seja reconhecida pelo próprio computador existe todo um processo para se chegar a um resultado para se chegar a um algoritmo confiável então se estabelece um modelo se treina esse modelo a gente depois do treino com algo específico a gente testa algum banco de dados e aí sim chega a um resultado então é algo que é um processo que demanda um tempo demanda muita tecnologia e também demanda muitos especialistas para que a gente consiga chegar a um resultado confiável então aqui só para vocês terem um exemplo de um trabalho que nós fazemos que na realidade é montar toda uma imagem a imagem do fundo de olho deve ser toda montada existe toda uma decorrelação de cores e contrastes para que a gente consiga identificar algumas estruturas específicas e aplicar alguns algoritmos para a identificação de doenças retinianas então aqui mais alguns exemplos de imagem que a gente tem que trabalhar e fazer muitas vezes também algo específico em relação às cores e também a qualidade da imagem aqui outro tipo de imagem que a gente relaciona então desse lado nós podemos observar uma imagem que é uma retinografia e desse outro lado uma tomografia de corência óptica da retina então todo o sistema todo o algoritmo ele utiliza pode utilizar mais do que um tipo de imagem que a gente fala avaliação multimodal para que ser alcançado um diagnóstico mais adepado então aqui outro exame que é um campo visual também pode auxiliar no diagnóstico e também é utilizado em alguns algoritmos e o algoritmo muitas vezes tem que identificar não só estruturas normais mas também estruturas anormais como nesse caso pontos de hemorragia então por que a inteligência artificial pode ser utilizada com bastante frequência na oftalmologia porque hoje nós temos vários exames complementares que utilizam imagens no diagnóstico e no acompanhamento de doenças a distribuição irregular de médicos oftalmologistas no Brasil e a inteligência artificial pode aumentar ainda mais o acesso principalmente em áreas remotas e áreas pobres para que a gente consiga atender com mais frequência a nossa população e no final do dia diminuir a cegueira porque é isso que nós queremos então existem já alguns aparelhos esse IDX já é um aparelho que já está liberado nos Estados Unidos então maior custo benefício ele já tem programa de rastreamento e ele menor tem apresenta maior sensibilidade especificidade com menor risco de laudos incorretos então já é algo que é real a gente já tem disponível em alguns países a inteligência artificial acoplada já é um aparelho de retinografia para que a gente consiga diagnosticar doenças retinianas com mais acesso algo que a gente utiliza no nosso no nosso serviço é a triagem de pacientes com retinopatia diabética porque a diabetes é uma das principais causas de baixa divisão principalmente em pessoas de média idade isso causa um impacto econômico gigantesco então a retinopatia diabética se a gente for pegar pacientes com diabetes que tenham diabetes por 20 anos 90% dos pacientes com diabetes tipo 1 vão apresentar algum grau de retinopatia diabética e 75% dos pacientes com diabetes tipo 2 e o diagnóstico precoce o tratamento adequado precocemente evita que essa pessoa perca a visão no futuro e lamentavelmente hoje 80% dos pacientes que ficam cegos no nosso país ficam cegos por alterações que poderiam ser prevenidas se tratadas precocemente então existem vários estudos que mostram a eficácia da inteligência artificial no caso de retinopatia diabética e aqui alguns programas de rastreamento que podem ser utilizados aqui é um estudo do Murfields onde nós temos colaboração junto com a Google mostrando a possibilidade e a eficácia de todo o uso de inteligência artificial no rastreio de doenças retinianas entre elas principalmente a retinopatia diabética o fundo de olho também pode ser utilizado para predição de sexo então alguns estudos mostram que os vasos retinianos avaliados por alguns algoritmos podem ser utilizados para predição de sexo e também para o risco cardiovascular já que a retina é um tecido em que a gente consegue ver facilmente os vasos tanto artérias quanto as veias então nós tivemos um problema aí com a transmissão do Caio vamos aguardar um pouquinho que nós estamos bem no tempo Daniel tu tens como te comunicar com ele por whatsapp com o Caio para ver se ele oi professor eu vou tentar mandar uma mensagem para ele acho que ele caiu só nesse ínter eu queria estimular o pessoal a usar o chat eu acho que teve uma pergunta já na palestra do Luiz Geraldo eu acho que talvez seja uma maneira interessante da gente se comunicar ótimo confrade Gilberto tudo bem se você achar que vale a pena passar para outra apresentação e depois nós estamos relativamente bem no tempo né eu não sei se conseguisse conversar com ele não então quem sabe seguimos a sugestão do nosso secretário que é sempre acho que ele voltou acabou de voltar o Caio Caio você está nos ouvindo? Caio por favor voltei por favor Caio ainda tem cinco minutos desculpa não 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 problema nenhum você tinha esperado na parte de usar esse instrumento para avaliar risco cardiovascular olhando os vasos da retina que é muito interessante aí nós paramos eu vou compartilhar minha tela aqui novamente então hoje a inteligência artificial na retina pode ser utilizada para validar a predição de risco cardiovascular já que a retina é um tecido em que nós conseguimos avaliar tanto as artérias quanto as veias mas ainda a inteligência artificial não está difundida de uma maneira rotineira no nosso meio porque existem ainda alguns obstáculos já que o banco de dados que a gente utiliza para treinar modifica de população para população então é algo que nós vemos estamos trabalhando frequentemente então hoje um dos nossos projetos é formar um banco de dados oftalmológicos mundial nós temos parceria com diversas universidades pelo mundo afora e estabelecer uma metodologia padrão de armazenamento anonimização e processamento de imagens já que hoje nós temos a lei LGPD isso é algo bastante importante de ser mencionado e estabelecer um padrão de laudos e critérios que devem ser utilizados no diagnóstico das doenças retinianas então hoje nós temos um dos nossos trabalhos é criar esse banco de dados brasileiros nós temos mais de 35 mil retinografias que nós estamos trabalhando e junto com outras universidades principalmente o MIT a Tufts e a Harvard Medical School nós pretendemos capitanear todo esse banco de dados e atuar junto com outros países para chegar num banco de dados mundial em que a gente consiga ter um teste adequado dos algoritmos de inteligência artificial e dessa maneira utilizar de uma maneira rotineira na nossa população então esse é um dos nossos principais objetivos hoje os algoritmos estão cada vez mais eficazes na oftalmologia e dessa maneira a gente obtém resultados com alto índice de sensibilidade e especificidade a gente tem vários grupos um grupo de colaboração com algumas empresas também com startups tem essa startup useEI em que a gente consegue ter a correlação junto empresa e universidade algumas brasileiras não algumas brasileiras Caio a Felcom é uma startup brasileira que produz um retinógrafo portátil e essa useEI é também brasileira a cyber site são brasileiras são brasileiras beleza são duas startups brasileiras que já estão no mercado e grandes indústrias farmacêuticas como a Roche também tem bastante interesse no desenvolvimento em oftalmologia então aqui está o meu contato o meu e-mail a gente tem bastante interesse em fazer colaborações com outras especialidades o fundo a retina é um tecido que a gente que falam que é a porta da nossa alma a gente consegue ver outras outras doenças então estamos à disposição para colaborações muito obrigado é um retrato é uma oportunidade de visão direta da nossa microcirculação não é isso? dos nossos pequenos exatamente doutora Karina tosato maio da faculdade de medicina da USP que vai conversar um pouco sobre terapia gênica em doença falciforme que tema interessante está aí a doutora Karina? Oi boa tarde deixa eu só compartilhar uma tela aqui só um segundo a palavra é sua a palavra é sua doença falciforme é uma bela oportunidade para terapia gênica é só uma substituição não é isso Karina? eu me lembro bem da medicina que eu estudei aqui na faculdade é um defeito único uma valina para um ácido glutâmico não é isso? é exatamente essa o Daniel não esperava não é Daniel? é professor puxou da memória então boa tarde meu nome é Karina eu sou médica assistente do hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP sou médica pesquisadora no hospital israelita Albert Einstein que na verdade é onde eu desenvolvo esse projeto de terapia gênica em doença falciforme na verdade um esforço conjunto de um grupo muito grande bom e aí eu ia justamente começar falando um pouquinho sobre essa questão de por que terapia gênica na doença falciforme então aqui para relembrar justamente porque eu sei que já faz tempo que algumas pessoas viram isso o que acontece então na doença falciforme do ponto de vista molecular basicamente a gente tem uma mutação aqui no primeiro Ericsson do gene da betaglobina que é uma das cadeias que compõe a hemoglobina que é a hemoglobina A que é a que a gente tem em maior proporção na vida adulta então a gente tem uma substituição lá no primeiro Ericsson que vai levar à produção de valina em vez de ácido glutâmico que seria o normal isso origina uma cadeia de betaglobina que é mutante né e quando ela se junta a alfaglobina ela forma a hemoglobina S a hemoglobina S em condições de desoxigenação ela se polimeriza e aí esses polímeros eles se dispõem em fechos paralelos dentro da hemácia a hemácia vai acabar mudando a conformação dela para que então ela possa acomodar esses polímeros que é o que dá o formato de foice que a gente conhece tão bem da doença bom e aí só para a gente ter uma ideia apesar de molecularmente não ser uma doença muito complicada do ponto de vista de fisiopatologia ela é uma doença é uma doença extremamente complexa porque acaba envolvendo eu vou resumir rapidamente o que a gente chama aqui de teoria do caos mas ela acaba envolvendo ativação inflamatória maior ativação endotelial essas hemácias que são que contém HBS polimerizado elas se ligam mais ao endotélio elas formam um agregado heterocelular com leucócitos plaquetas que vão então formar que vão então levar a vasoclusão na verdade além disso a gente tem hemólise pela injúria essa hemólise também vai deflagrar ativação inflamatória então na verdade a gente tem uma cascata extremamente complexa de fenômenos que vão levar a vasoclusão e aí em relação só um segundinho que não está passando aqui em relação ao quadro clínico então a gente sabe que é um quadro clínico que também é bastante heterogêneo acomete virtualmente todos os órgãos e sistemas mas a gente não sabe exatamente quem é o paciente que vai apresentar uma complicação e não a outra a gente tem uma dificuldade em ter biomarcadores de severidade da doença a gente tem muito pouco e isso impacta justamente na questão das terapias curativas porque isso leva a gente a se questionar um pouco quem deve ir quem não deve ir a terapia curativa aquela pesquisa é o transplante alugênico das células-tronco né isso então assim existe toda uma discussão sobre quem é o paciente que deve ir para a terapia curativa e aí a gente teve agora na última década o advento da tecnologia CRISPR-Cas9 e eu vou falar aqui bem rapidamente porque não dá tempo de falar muita coisa mas basicamente é uma tecnologia então que vai ser utilizada para fazer a edição então vai cortar a dupla fita vai promover a quebra da dupla fita o corte na região ali que a gente quer e a partir daí a gente pode manipular esse DNA como a gente quer então basicamente a gente pode utilizar a recombinação não homóloga para alguns usos então por exemplo disrupção de um sítio disrupção de um gene ou a gente pode usar a recombinação homóloga que requer um template de DNA para reparar o DNA como a gente quer e aí o bom da edição gênica é que isso permite diversas estratégias não tem a questão de integração viral que a gente vê em outras terapias gênicas a gente consegue preservar a região promotora enhancers elementos regulatórios daquela região que a gente quer editar mas existem problemas potenciais que são a questão dos off-targets e a própria eficiência de edição bom essa iniciativa do AIS da intraterapia gênica o que a gente quer fazer é reverter então a mutação corrigir o alelo voltar de timina para adenina e com isso a gente vai ter expressão de beta-globina normal e portanto de hemoglobina A a gente tem uma parceria com a Universidade de Stanford então a gente tem o adeno associado o vírus adeno associado que é que é o método de entrega do nosso template de DNA que foi doado pela equipe de Stanford e aí esse é basicamente o flowchart do nosso projeto então a gente pega células de doadores saudáveis ou de pacientes falciformes que a gente pega produto de sangria a gente edita essas células a gente faz análise de off-targets a gente faz todas as análises de qualidade ensaios de formação de colônias e também a gente utiliza modelos em vivo então camundongos que são imunossuprimidos para que a gente possa analisar a enxertia dessas células ver se essas células elas são viáveis e capazes de enxertar a medula do camundongo e o que a gente tem até agora muito rapidamente aqui é bastante coisa mas o que a gente já conseguiu provar é que a gente consegue fazer a edição a gente tem uma eficiência correta de edição a gente consegue ter enxertia a longo prazo dessas células nos modelos murinos e a gente também faz análise dos off-targets e a gente tem poucos off-targets até o momento que a gente identificou e aí então quais são os próximos passos então a gente agora está no pré-clínico a gente ainda está fazendo algumas otimizações claro a gente foi impactado pela pandemia então algumas coisas a gente ainda está fazendo os experimentos de larga escala tudo isso mas os próximos passos são agora a translação disso para o clínico e aí basicamente a gente vai ter um protocolo em que a gente faz a mobilização e coleta dessas células lembrar que isso é uma terapia gênica ex vivo então a gente coleta as células CD34 do paciente manipula essas células faz os controles de qualidade uma vez que essas células sejam liberadas para uso o paciente é chamado submetido a um condicionamento com quimioterapia e aí é basicamente como um transplante de células tronco autólogo essas células do paciente editadas elas vão ser reenfundidas no paciente e ele aguarda então a enxertia medular internado e depois vai para casa eu gostaria de falar rapidamente aqui de outras linhas também que eu tenho tentado desenvolver além da terapia gênica e acho que tem alguma coisa aqui que não veio muito bem o meu slide mas tudo bem eu gosto bastante dessa linha de inflamação em doença fosforme alguma coisa que eu penso até mais para frente em desenvolver junto com a terapia gênica isso foi tema do meu doutorado e aí atualmente eu tenho trabalhado com a avaliação de perfil de ativação de algumas vias que fazem ativação de inflamação através do estímulo de toll-like receptors que é uma coisa que eu vi no doutorado em paciente com doença falciforme isso é uma parceria entre o HC e o Einstein além disso a gente tem um projeto aí começando a ser desenvolvido sobre o impacto da infecção por covid nos pacientes com doença falciforme e aqui também alguma eu tenho uma outra linha também em seleção de doadores fatores de riscos relacionados ao transplante isso também foram coisas que eu estudei no meu doutorado então basicamente eu tenho outro projeto atualmente de avaliação de critérios score de risco para transplante de células tronquematopoéticas halogênico nos pacientes com doença falciforme que são seguidos no HC acho que inverteu um pouquinho aqui a ordem do que eu queria dizer mas tudo bem eu queria agradecer as duas equipes das quais eu faço parte tanto do Einstein quanto do HC esses são os meus contatos e estou super aberta para discutir para colaborações obrigada Karina já está aberto para a inclusão de pacientes esse protocolo da Neymia Transforme? ainda não ainda não porque na verdade agora a gente está justamente na fase de escrever mandar o dossiê a gente tem que passar pela Anvisa pelo Conep então tudo isso demora um pouquinho a ideia é que a gente consiga incluir ainda nesse dentro dos próximos três anos na verdade até 2023 mas ainda não está aberto a gente teve alguns impactos aí pela pandemia esse projeto pré-clínico ele já vem sendo desenvolvido desde 2019 mas o ano passado foi um pouco complicado de levar na mesma velocidade então por causa disso a gente não conseguiu terminar todos os experimentos e aí isso atrasa um pouquinho a elaboração do dossiê muito obrigado Karina agora nós seremos então o meu querido colega doutor Daniel que coordena comigo a sessão que vai discutir esse tema que eu acho fascinante mas eu sou muito suspeito porque eu me envolvo muito com imunoterapia que é manipulando o microbioma como adjuvante nos tratamentos oncológicos envolvendo a imunoterapia isso é um mundo novo não é Daniel? muito obrigado professor Gilberto boa tarde a todos queria cumprimentar todos os acadêmicos todos os colegas jovens líderes acho que está bem legal a sessão eu sou suspeito organizando também mas de fato professor Gilberto esse é um mundo novo e a ideia é trazer um pouquinho para o grupo do que a gente tem feito nesse contexto esses são os meus conflitos e nos próximos 10 minutos a gente vai falar rapidamente um pouquinho de microbioma como que isso se relaciona com a oncologia em particular imunoterapia aí a pergunta de um milhão de lawyers é possível manipular o microbioma dos pacientes e mais do que isso é relevante fazer isso e a gente vai falar um pouquinho do MET4IO que é um trabalho de manipulação com substituto fecal do qual participei e apresentar um pouco de resultados preliminares então primeiramente o que é que é o microbioma humano é o conjunto dos micro-organismos que vivem no e com o corpo humano incluindo tudo bactérias vírus protozoários outros micróbios e o microbioma quando a gente fala em microbioma a gente está falando no coletivo do genoma de todos esses micro-organismos assim como os metabólicos que advêm deles e só para colocar a relevância do tema olhando no PubMed em 2009 a gente tinha 39 publicações falando de microbioma e câncer enquanto que em 2019 1727 artigos então mostrando que esse é um tema quente e por que isso principalmente porque viu-se que o microbioma intestinal através da análise do sequenciamento da difeses ele se correlaciona com respostas e com desfechos em oncologia principalmente no contexto de imunoterapia pacientes tratados com imunoterapia esses dois trabalhos foram publicados na Science em 2018 um grupo americano e um grupo europeu e ambos mostraram que uma assinatura nas bactérias nas fezes elas conseguem para dizer são associadas com melhores desfechos em pacientes tratados com imunoterapia e aí vieram as perguntas é possível você manipular esse microbioma intestinal e vários tipos de intervenções foram propostas desde intervenções muito simples como dietas até como intervenções mais complexas como transplante de fezes e aqui só uma ressalva que essas intervenções é quanto maior a complexidade ecológica que a intervenção se propõe maior o cuidado com a segurança que a gente deve ter tendo em vista as alterações propostas e nesse contexto substitutos fecais eles são relevantes como alternativa ao transplante de fezes que foi associado com alguns desfechos graves em pacientes transplantados de medula principalmente e eu vou falar um pouquinho sobre um substituto fecal específico chamado Metfor então basicamente o que é que é isso o Metfor é uma cápsula composta por espécies de bactérias que elas foram oriundas de um doador saudável elas foram agrupadas com espécies que foram associadas a melhores desfechos com imunoterapia e da maneira como foi organizada essa medicação foi de uma maneira que faz sentido do ponto de vista ecológico para promover a colonização no intestino que é um dos problemas dessa classe de drogas e esse é um estudo o Metfor I.O que é um estudo prospectivo em pacientes recebendo imunoterapia ele tem três coortes uma primeira de segurança e duas randomizadas que basicamente o objetivo é avaliar a segurança de usar isso em pacientes com imunoterapia avaliar se de fato a colonização dessas bactérias que a gente está dando para os pacientes e avaliar como o objetivo secundário é eficácia a gente apresentou resultados preliminares desse estudo na ASCO que é o grande congresso de oncologia do ano passado e o estudo inicial ele é para incluir 65 pacientes a gente apresentou dados de 25 pacientes e desses 25 a gente tinha 57 espécimes fecais e para essa análise a gente avaliou os pacientes que usaram e os que não usaram o Metfor a gente agrupou todo mundo para a gente ter um pouquinho mais de poder estatístico nessa análise e se vocês observarem aqui do lado direito as populações do grupo que recebeu e que não recebeu eram bem parecidas são números pequenos mas a gente não viu grandes diferenças em relação à idade tratamentos distribuição dos tumores etc em relação à segurança de dar essa medicação nova não houve nenhum sinal de segurança observado o Metfor o que ele apresentou basicamente foi alguns sintomas gastrointestinais nenhum sintoma nenhum problema grau 3 mais um pouco de sensação de plenitude constipação e do ponto de vista dos eventos relacionados à imunoterapia não houve também mudança entre os grupos que foi uma coisa interessante em relação aos dados de colonização perceba que no andar de cima que de fato em colorido os pacientes que receberam essa medicação eles tiveram um aumento na quantidade de bactérias relacionadas ao composto isso foi observado e não foi observado nos controles e quando a gente olha de maneira relativa isso é até um pouco mais fácil de se observar aqui e em relação também à diversidade do microbiome intestinal aqueles pacientes que receberam esse composto eles não tiveram perda da diversidade ao contrário dos pacientes que não tomaram um grupo controle que de uma maneira geral houve uma tendência de perda da diversidade das bactérias e de uma maneira geral quanto mais diverso o microbiome intestinal melhores desfechos em saúde de uma maneira geral em relação à colonização aqui começa a coisa ficar um pouco mais complicada a colonização ela é extremamente heterogênea então eu coloco aqui três pacientes diferentes mostrando que por exemplo o paciente 5 ele colonizou mais enquanto que o paciente 6 ele não colonizou muito e aqui um controle também que não colonizou muito então depende do paciente e também depende da espécie que está sendo analisada então por exemplo um bifidobactérium aqui a gente viu um aumento na concentração enquanto que outras por exemplo a colincela a gente não observa tanto o enterococos a gente vê também então isso depende também do taxon depende da bactéria em si que a gente está observando então de maneira a gente concluir e conversar um pouco então é possível manipular o microbioma dos pacientes eu acho que a gente consegue ver isso através desse trabalho e outros trabalhos também tem várias intervenções possíveis uma pergunta que é relevante é qual que é o efeito disso no longo prazo a gente é capaz de manter essas alterações que foram introduzidas a outra pergunta muito relevante é qual que é o impacto em desfechos clínicos aqueles estudos que eu mostrei inicialmente são estudos de associação mas será que ao manipular eu melhoro o desfecho clínico e aqui as coisas começam a ficar um pouco complexas porque primeiramente o mecanismo ele é de fato complexo como eu mostrei a colonização ela é heterogênea então ela vai depender dos indivíduos tem gente que coloniza tem gente que não coloniza e também das bactérias então a colonização ela não é igual para todo mundo ela é diferente dependendo do indivíduo daquela microbioma intestinal a gente ainda está aprendendo um pouco sobre isso e aqui eu acho que resultados de estudos randomizados são necessários para a gente de fato avaliar a eficácia dessas propostas e o Met4IO esse que eu apresentei é um deles e por último eu trago uma reflexão e talvez uma proposta que é qual que é o impacto da composição do microbioma dos pacientes brasileiros nos desfechos oncológicos a gente tem um país continental com várias regiões que são muito diferentes entre si do ponto de vista de alimentação norte e nordeste a região sul então os nossos pacientes eles comem diferente será que a microbioma dos nossos pacientes era distinta aos pacientes e mais do que isso será que isso pode ter algum impacto nos desfechos desses pacientes isso poderia de repente ser uma oportunidade de colaboração então era basicamente isso que eu tinha para falar queria agradecer aí o doutor Gilberto e Daniel tu ainda tens dois minutos aqui no meu cálculo pessoal eu queria só te fazer duas perguntas a primeira essa relação entre padrões do microbioma e outros e desfechos com outros tratamentos que não imunoterapia na área do câncer e também mostra esse tipo de diferença e qual é a tua hipótese existe uma hipótese imunológica na tua opinião de que um padrão de microbioma poderia ter algum algum favorecimento ou não no reconhecimento imunológico e na consequência desses tratamentos o que que está acontecendo imunologicamente então professor essa é uma excelente pergunta então a primeira a primeira é mais fácil porque de fato tem né você tem estudos de associação com outros tratamentos com quimioterapia até com radioterapia estudos mais antigos que mostram de fato que assinaturas distintas elas têm um melhor prognóstico né agora se isso é uma associação dessas pessoas que são mais saudáveis e tem um microbioma mais daquela com aquela assinatura e tem desfechos melhores por isso isso está sendo investigado tem alguns estudos muito interessantes tem um paper de um grupo por causa do Tanoi na Nature que eles avaliaram que vários metabólitos de acordo com algumas bactérias específicas eles têm uma ação sistêmica hipotetizando que de fato essa é uma coisa real tá entendendo mas a teoria a gente já caiu do cavalo algumas vezes né com teoria e oncologia né os antiangiogênicos é um exemplo né então eu acho que de fato a gente precisa de randomização né pra gente aprender se isso é relevante ou não a minha impressão participando desses estudos é que é muito complexo a gente fica um pouco cético em relação a será que só na dieta etc seria capaz de modular tudo eu acredito que pode ter algum impacto mas esse impacto ele vai ser limitado na minha opinião sendo mais um adjuvante do tratamento mais do que determinístico quando nós quando os seres vivos não tinham ainda imunidade adaptativa aqueles seres mais primitivos uma das maneiras de se defender de predadores era através do reconhecimento de padrões padrões se errava algumas vezes mas se acertava na maioria era o mecanismo imunológico mais básico não é eu te pergunto se esse contato com esse com esse microbioma no intestino do ponto de vista do sistema imunológico se isso não poderia ter algum tipo de priming assim no reconhecimento de padrões que pudesse aparecer em neoplasias e não em outras e a resposta imunológica ser distinta eu acho que por aí tem uma avenida interessante mas é pra tu pensar Daniel eu vou passar agora pro Yuri o Yuri trabalha com a área de avanços na preservação de órgãos de doadores falecidos para transplante já estamos chegando mais perto do professor Silvano fiquei mais feliz então Yuri o Yuri trabalha no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein está aí o Yuri? já viu sim obrigado primeiro gostaria de agradecer já te senti inspirado com as apresentações dos teus colegas jovens talentos para fazer algum projeto colaborativo que é esse o nosso objetivo de hoje é que vocês se inspirem e submetam aos órgãos de fomento projetos conjuntos dos novos talentos que beleza que seria em Daniel se nós tivéssemos dois ou três projetos de novos talentos de distintas instituições que maravilha para a academia né em Yuri vamos que aí professor com certeza ótimo perfeito com certeza eu acho que é um pouquinho o que eu vou mostrar aqui um pouquinho dentro do do transplante primeiro agradecer agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando ao acadêmico Gilberto Wartzman e o Daniel pelo convite e a ideia é um pouquinho é um tema um pouquinho mais cirúrgico vamos dizer né do que tão científico mas vocês vão ver que tem bastante ciência dentro da da parte cirúrgica aqui também então só para contextualizar um pouquinho para a gente poder entender esse tema a gente tem que entender um pouquinho os desafios atuais que a gente tem no transplante no fígado aqui principalmente sendo mais específico né o que a gente tem hoje é uma demanda pelo órgãos que excedem a sua disponibilidade a gente acaba tendo que utilizar órgãos de doadores que antigamente a gente não utilizava o que a gente chama de órgãos marginais ou de doadores de critérios estendidos que é essa sigla DCE que vocês vão ver ao longo da apresentação esse aumento de doadores de critérios estendidos que se deve um pouco a mudança demográfica é na população de doadores nossos doadores hoje são mais idosos eles são eles falecem mais por problemas vasculares cerebrais do que por trauma então a gente chama esses doadores que doadores que estão estendidos porque eles são associados com risco de uns desfechos mais desfavoráveis no pós-operatório de transplante então hoje um dos desafios que a gente tem dentro do transplante apesar da ótima sobrevida que a gente consegue a despeito desse aumento do plano de doadores é como melhorar isso e quais são as estratégias aqui que a gente tem e eu vou destacar três aqui que é o que a gente vai abordar mais aqui é aumentar a taxa de utilização de órgãos de doadores hoje a gente sabe que a gente tem uma taxa de descarte de fígado de doadores para transplante que vai a mais de 50% então esse é um dos problemas que a gente enfrenta a gente tem algumas variáveis que podem ser modificáveis nesse órgão e aí que a gente vai tentar trabalhar e melhorar a preservação mais especificamente então dentro desse contexto eu vou trazer um pouquinho então o contexto dos doadores critério estendido então esses doadores como eu disse são o que? são doadores mais idosos são doadores que tem um sódio mais alto são doadores que tem esteatose então o que que esses doadores a gente sabe? eles são mais sensíveis à lesão de isquemia reperfusão que é basicamente o que vai nortear toda a questão do transplante aqui de órgãos por ser mais sensíveis eles são eles têm uma menor sobrevida pós-transplante tem uma maior taxa de dispulsão do enxerto quando transplantado então a expansão da utilização desses doadores eles desafiou a capacidade das soluções de preservação com doadores padrão a gente consegue transplantar com até 12 horas aí com uma segurança muito grande e com resultados muito bons para esses doadores a gente já não consegue então hoje intervenções aqui para melhorar a preservação de órgãos principalmente doadores critérios estendidos são cruciais para aumentar a sua utilização e hoje não é uma opção mais o fato é a gente vai ter que utilizar esses doadores então na verdade o que eu vou apresentar não é um projeto em específico mas é mais uma linha toda que eu trabalhei desde o meu do meu doutorado e trazendo agora aqui para o Brasil dentro do Einstein que é essa otimização da utilização e recondicionamento de órgãos e doadores critérios para transplante mais especificamente o que eu vou discutir nesse momento é a preservação dinâmica de órgãos aqui que é a máquina de perfusão então quais são as vantagens aqui da máquina de perfusão a gente melhora a preservação da microcirculação hepática porque eu coloco um fluxo de sangue de fluido passando através desse órgão eu consigo oferecer nutrientes para o metabolismo celular removo os resíduos metabólicos tóxicos com isso tudo o que eu faço eu limito o dano esquêmico para aquele órgão eu estou abreviando o tempo de isquemia a hora que eu ofereço oxigênio eu recondiciono esses órgãos antes do transplante é isso que eu vou tentar mostrar rapidamente brevemente aqui então esses aqui são alguns dos dispositivos que a gente usa de preservação dinâmica as modalidades a gente pode fazer em si lá no doador a gente tem aqui uma modalidade que é a perfusão normotérmica regional NRP e a gente tem umas oportunidades de cuidar desse órgão fora do corpo e aqui eu destaco as perfusões normotérmica hipotérmica que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui vindo na normotérmica qual que é a ideia a ideia é eu colocar esse órgão a 37 graus celsius aqui então eu tenho ele com o metabolismo completo com isso eu consigo o que? eu consigo avaliar a função metabólica desse órgão antes do transplante eu consigo prolongar o tempo de preservação então isso me dá mais segurança para utilizar esse órgão ou seja eu consigo ver se esse órgão é viável e está funcionando antes de eu transplantá-lo então aqui só uns vídeos rápidos só para mostrar como é isso então a gente tem nessa máquina aqui pulsátil um fluxo pulsátil na artéria e um fluxo constante na veia-porta mesma coisa mostrando aqui então em vez daquele órgão estar lá no gelo sem oxigênio parado eu estou oxigenando ele ao dispositivo de preservação então eu não vou nem entrar muito nos benefícios clínicos aqui dela mas eu vou focar mais na parte de pesquisa realmente que eu acho que é o intuito daqui então esse aqui é só eu acho que é mais um exemplo do que é possível ser feito com esses órgãos do que exatamente uma proposta exata de um estudo mas assim é mais para ilustrar então esse aqui é um estudo que é a parte do meu do meu PHD onde a gente administrou uma solução um combinado de medicamentos para aumentar o metabolismo de lipídios dessa cela desse órgão então a gente pegava órgãos estetóticos administrava um coquetel que a gente chamava de defetting aqui para remover lipídios e o que a gente conseguiu aqui em 6 horas de perfusão foi reduzir aí em 38% em 6 horas os triglicérides do tecido e 40% a estetose macrovesicular diminuindo também o dano oxidativo tecidual e melhorando os marcadores de função do órgão então são alguns exemplos do que é possível ser feito para esses órgãos alguns sendo hoje desenvolvido sendo estudado quais são os cut-offs aqui os limites que a gente pode ter para julgar a viabilidade da parte biliar desse órgão antes do transplante ou da sua função então em termos de ilustração e um pouquinho da máquina hipotérmica na máquina hipotérmica o que a gente faz a gente mantém ela aqui entre 8 e 12 graus celsius então o órgão não está em pleno funcionamento mas a gente está oferecendo oxigênio para ele a ideia na hipotérmica é a gente melhorar a função oxidativa mitocondrial a gente diminui todo o dano oxidativo depois durante a reperfusão mas não favorece aqui a avaliação funcional pois esse órgão não está com todo o metabolismo mas o que a gente sabe é que a gente tem essa mudança aqui dentro da cascata da função oxidativa mitocondrial e o que eu consigo é basicamente recarregar a bateria desse órgão ou seja eu aumento a produção de ATP enquanto esse órgão está lá a 8 graus Celsius e eu evito toda a produção do dano oxidativo durante a reperfusão então aqui só um exemplo você vê que a solução de preservação já não é mais eu não preciso de um carreador de oxigênio mais isso aqui é só uma solução de preservação eu ofereço oxigênio por difusão então muda um pouquinho a técnica e os benefícios como a gente falou mudam um pouquinho de novo só vindo em termos de pesquisa dentro dessa área não discutimos benefícios clínicos mas o que a gente consegue então é melhorar a função e a gente consegue medir naquele perfusato naquele fruto de perfusão alguns marcadores de viabilidade mitocombrial um exemplo é o FMM que é um composto que é alto fluorescente então eu estou fazendo a perfusão em nodoso nesse fruto de perfusão essa molécula em tempo real aqui por espectroscopia do fluorescente e aí a gente consegue usar ele como um preditor de função do enxerto aqui em 90 dias então novamente esse é um exemplo de uma molécula que está sendo investigada mas obviamente existe uma gama de moléculas que você pode pensar em investigar aqui a função mitocondrial mas a gente pode pensar em investigar moléculas de dano oxidativo moléculas de morte celular enfim existe uma ampla gama aí de oportunidades outra possibilidade de estudo é a gente sabe que a gente que há uma relação entre a síndrome de reperfusão com a recidiva tumoral no pós-transplante principalmente pensando no empato carcinoma e a gente sabe que com a máquina algumas evidências já mostrando que a hora que eu mitigo essa síndrome de reperfusão eu evito o risco de recorrência tumoral então outro exemplo só aí de oportunidades e aí a gente começa aí um pouquinho mais pra frente a gente começa a combinar técnicas esse aqui é um estudo que foi até os primeiros que foi feito na verdade com o protocolo combinado de perfusão onde a gente combinava o benefício das duas técnicas como eu falei elas diferem um pouco então eu foi basicamente um dos meus estudos foi combinar elas e ver o resultado e aí usando fígados humanos descartados para transplante fígados de dolor de critério estendido a gente conseguiu com o protocolo combinado melhorar a recuperação desses órgãos então novas possibilidades então eu acho que eu acho que é isso um pouquinho breve só mostrar as oportunidades que tem dentro disso né eu acho que tem um link muito grande aí né com várias áreas mas não ficou entrando muito em detalhe de cada uma das pesquisas e novamente agradeço esse minuto que nós temos o que que vocês usam para fazer aquela depressão de lipídio naquela solução como é que tu mostrasse naquele artigo olha professor a gente usou uma combinação bem grande a gente tinha oito agentes lá dentro e assim é bastante combinado tinha force colin tinha o extrato de St. John's lá e são várias medicações basicamente que a gente combinou para conseguir aquela extração a gente começou com estudo in vitro com cultura de célula engordados hepatóces emagrecias até a gente chegar nesse estágio da perfusão na máquina com resultados muito interessantes é porque aí é uma área que tu podias melhorar usando a ciência tem muita coisa nova nessa área tem muita coisa nova e na verdade assim existe muita coisa nova até em termos de intervenções farmacológicas eu acho que mais do que o defet mais do que a intervenção em si do defet que aqui no Brasil a gente não encontra tanto esse problema quanto a gente encontrava lá mas até em termos de usar realmente anti-inflamatórios substâncias que emitiram a cena de reperfusão é algo bastante novo e interessante nessa área muito obrigado Yuri nós vamos encerrar essa parte com o meu querido colega lá de Porto Alegre o doutor Márcio Fernandes Chedid que eu conheço muito bem está aí o Márcio que vai falar de cirurgia hepática oncológica e transplante de fígado que faz uma ponte entre a minha especialidade e do meu querido professor Silvano que é quem vai discutir na sequência essas apresentações está aí o Márcio enquanto ele não entra Gilberto eu estou sem imagem mas estou acompanhando isso eu queria te dar os parabéns e agradecer muito em nome da Academia Nacional de Messina a organização a organização do simpósio a excelente coordenação muito muito obrigado eu estou sem imagem o sinal muito fraco mas estou ouvindo muito parabéns muito obrigado presidente pelo seu carinho e seu interesse que beleza está aí então o nosso palestrante o doutor Márcio Daniel me ajuda o Márcio está está conosco professor ele está ele está acabou de entrar eu acho que ele tinha caído ele acabou de entrar aqui na sala vamos ver nós estamos bem no tempo exatamente no horário previsto gaúcho nunca cai gaúcho quanto muito escorrega o gaúcho nunca cai muito obrigado muito obrigado meu presidente e o Márcio o Márcio vem de uma família de cirurgiões muito prestigiados o pai do Márcio é um cirurgião altamente reputado do Rio Grande do Sul meu colega de universidade está aí o Márcio já encontrei o Márcio aqui no na minha tela muito bem-vindo Márcio boa tarde professor eu estou boa tarde vamos ver esses 10 minutos gaúchos vão ser naquele nível que nós conhecemos vão ser professor só tentando abrir minha apresentação aqui para colocar ela na tela eu não sou muito bárcio você não tem ideia que quem vai discutir o seu trabalho é o famoso professor Silvano Raia não? eu tenho ideia o professor Silvano Raia não é para bajular mas o professor Silvano Raia é um ídolo meu é uma pessoa que foi o pioneiro mundial no transplante intervivos com sucesso e que é uma pessoa mundialmente conhecida um grande cirurgião um grande pesquisador e uma pessoa que orgulhou e orgulha o Brasil com a sua trajetória me faz muito feliz e honrado e se ele modificar aqueles porcos para transplante aí meu Deus aí a coisa vai ficar muito melhor e é professor Silvano então Márcio mãos à obra? sim senhor professor eu estou só abrindo a apresentação para colocá-la na tela eu estou com pegando uma eu estou vendo meus queridos amigos o professor José Carlos do Vale o professor Orlando o meu querido Marcelo que maravilha né? hein secretário Brandão nós navegarmos com essa tripulação é muito mais fácil né? Gilberto se você me permite enquanto Márcio está ali tentando resolver eu posso fazer uma pergunta para o doutor Yuri mas é lógico de minha parte Yuri ah bom o doutor Márcio conseguiu compartilhar eu pergunto na hora da discussão Gilberto perfeito então obrigado obrigado Márcio obrigado eu estou está compartilhada minha tela eu só estou tentando ver para passar de slide para slide que eu não estou conseguindo agora a gente já conseguiu acho que vai dar já está passando anterior próximo anterior já estou reconhecendo as instituições graças a Deus é a nossa alma mater né professor é a faculdade de medicina da URI o professor Gilberto já me apresentou eu sou cirurgião geral oncológico de transplante quígado professor permanente do programa de pós-graduação e cirurgia da URI tudo eles vão saber depois pelo LATS vamos ao nosso tópico central tá bem tá bom os dados da faculdade de medicina da URI é mais do que centenária foi a terceira faculdade fundada no Brasil esse é o nosso hospital hospital de clínicas aqui o prédio da faculdade e aqui o hospital de clínicas ampliado que nos orgulha muito já está contando com 919 leis é o local onde a gente faz as atividades cirúrgicas de cirurgia do fígado transplante de fígado e cirurgia oncológica a minha trajetória a minha faculdade que eu concluí na Federal do Rio Grande do Sul e as residências que eu fiz no hospital de clínicas depois fiz o USMLE passei nas provas steps 1, 2 e 13 fui fellow na clínica Mayo em Minnesota por dois anos e meio sendo sido um ano de pesquisa e um ano e meio de atividade cirúrgica com auxílio procedimento cuidados a pacientes e também realização de cirurgias sob supervisão dos professores que lá operavam a produção científica a minha produção científica lá foi predominantemente em transplante de rins e pâncreas mas tivemos um trabalho em transplante hepático que é a área que eu me dedico mais que é o uso de doadores septuagenários e octogenários que onde eu pude em que eu pude aprender que está aqui foi publicado no HPB Oxford que a gente doadores doadores mais de 70 e mais de 80 anos bem selecionados bem escolhidos podem prover ao paciente uma sobrevida e na época proveram ao paciente ou proviram ao paciente uma sobrevida equivalente ao uso de doadores jovens então desde que sejam Yuri e professor Silvano Raio e demais transplantadores que estiverem ouvindo ajustados as variáveis de tempo de isquemia que tem que ser curto qualidade da preservação qualidade da captação e essas variáveis todas e desde que não se use com doente o vírus C com doença ativa isso é discutível mas a tendência é não usar doadores velhos nessa idade também fiz outros trabalhos lá naquela época ali com um transplante renal doador com cronomet positivo que era de imunologia de transplantes que o meu mentor Mark Stiegel trabalhava e tivemos um convite para escrever que é muito honrom para Nature Reviews Nephrology com o uso do bloqueio da imunidade desde maio eu estou atuando como você sabe no hospital de clínicas de Porto Alegre médico assistente concursado hospital de clínicas tradição em transplantes fundado em 1970 fez o primeiro transplante renal em 78 e desde 95 tem transplantes hepáticos o total eu preenchi depois são 452 adultos e 255 crianças com 600 transplantes na história dos 700 transplantes na história do hospital de clínicas a minha atividade aqui eu vou falar porque assim o meu interesse é melhorar o resultado do transplante de fígado e de pâncreas e essa é a minha atividade e é nisso que eu me foco fatores prognósticos preditores de sobrevida eu não sou um pesquisador de bancada eu tenho pouca experiência em bancada embora tenha ajudado colegas a trabalhar um pouco nisso eu gosto de patient data dados de pacientes melhoras de preservação de órgãos melhoras de técnica operatória eu sei que isso não é ciência de ponta a ponta ciência de ponta a ponta é quando a gente vai colar o fármaco a gente vai descobrir bloqueio de moléculas tomara que um dia eu possa chegar lá já estamos começando com algumas coisas depois eu vou adiantar aqui eu tive orgulho de ser o pioneiro mundial no transplante pancreático tendo operado cinco doadores e cinco receptores usando a solução de preservação IGL isso foi publicado na Transplantation essa casuística do Instituto de Clínicas tivemos 80% de sucesso nos transplantes muito me orgulho que é uma contribuição importante porque só existem quatro líquidos de preservação que são utilizados hoje em dia e me alegro de ter sido pioneiro mundial na utilização de um deles no pâncreas depois dependi do meu doutorado lá que foi na área de cirurgia transplante e cirurgia oncológica com oncologia que é a terapia ponte para o carcinoma e patrocelular dentro dos critérios de Milão eu vou colocar aqui um assunto vou provocar a plateia vou provocar assim cordialmente os transplantadores de fígado e patologistas vocês sabem que o padrão ouro para o paciente com a patrocarcinoma dentro dos critérios de Milão é embolização o TACE embolização arterial via percutânea geralmente por função de artéria femoral mas o outro terapêutico de padrão ouro é a ablação de radiofrequência que o sistema único de saúde no Brasil não disponibiliza e a gente usa uma terapia antiga que é a injeção precutana de etanol no tumor outros usam a injeção precutana de ácido acético isso é relegado considerado uma terapia de segunda linha não é de segunda linha oncológica de falha é de segunda qualidade mas nós temos estudado os desfechos desses pacientes aqui e a gente conseguiu mostrar que funcionou bem essa terapia com etanol para frear o crescimento do tumor obviamente a chance de curar um nó do hepatocarcinoma com etanol é quase nula é amedótica eu diria 5% ou menos ablação por radiofrequência que é o padrão ouro quando a gente não tem não tem como transplantar o paciente cirrótico pela idade pela falta de condição clínica e para frear o crescimento do tumor quando o paciente está listado a ablação por radiofrequência pode curar até 20% dos casos então é o padrão ouro mas a gente não tem isso no sistema de saúde do Brasil a minha provocação vem aqui no sentido de que a gente possa ir adiante e lutar pela ablação por radiofrequência que ela é um pouco pelo menos um pouco melhor que a injeção de etanol que não é realizada mais em países de primeiro mundo mas que infelizmente a gente tem que realizar para os pacientes do SUS aqui claro pacientes particulares nossos de convênio a gente consegue que o convênio pague o paciente pague o uso da radiofrequência para frear o crescimento do tumor mas obtivemos excelente resultado com essa terapêutica com uma sobrevida pós-transplante entre 60 e 70 e 50 tem um minuto e meio um minuto vamos adiante e as linhas de pesquisa outras que a gente desenvolve marcadores marcador de futilidade o critério ALB que era estudado para pacientes para ressecção hepática a gente mostrou que esse critério ele impacta mais na sobrevida pós-transplante que o critério MELD em 301 transplantes consecutivos o uso também do Cell Saver a gente tem utilizado o Cell Saver com autotransfusão sanguínea em pacientes com carcinoma carcinoma hepatocelular mostramos que o Cell Saver pode ser utilizado para pacientes com carcinoma hepatocelular sem um aparente prejuízo na sobrevida mais trabalhos que a gente tem feito são de preservação e o uso do fator 5 como que é o nosso principal trabalho é o fator prognóstico pós-transplante no primeiro e no segundo dia pós-transplante o fator 5 tem um cut-off que ele quando ele está muito baixo ele propicia uma chance de falha do enxerto e de mortalidade muito alta então quando o fator 5 está abaixo de 36 e 41 o primeiro e o segundo pior a gente realista o paciente para transplante e retransplanta não espera os critérios de EAD Early Allograft Dispansion daqui em Montoff a gente realista e passa e vai bem há tratamentos outros de trombose portal relatos de casos dos nossos de uso de esgotou o tempo Márcio me desculpe está no final terminou e a nossa conversão internacional que eu sou para a Harvard o trabalho que a gente publicou junto e mais com uma da Meio que é que é então encerrada a minha participação obrigado pela oportunidade muito obrigado bom vencemos esse segundo bloco e eu tenho agora a grata satisfação de convidar o meu querido confrade e professor Silvano Raia para fazer a discussão com esse olhar de que esse grupo de jovens talentos tem hoje olhando esse cardápio de programas e linhas de pesquisa oportunidades talvez preciosas de poder desenvolver projetos conjuntos professor Silvano prezado Gilberto muito obrigado por essa oportunidade eu queria de início congratular a qualidade dos trabalhos que foram apresentados e vou me permitir um início filosófico humano vocês sabem que eu me formei em 1956 e eu percebo hoje mais do que hoje particularmente nas apresentações de hoje Gilberto que nós os antigos trabalhávamos com órgãos nós cirurgiões realizamos centenas milhares dezenas de milhares de gastrectomias para tratar a úlcera terapéptica até que a gente descobriu que o pilore o helicobacter podia resolver evitar isso hoje eu vi que depois de nós evoluirmos para uma medicina celular nós estamos trabalhando agora com genes e de fato isso é um progresso absolutamente imprevisível para nós e fantástico eu vou me permitir alguns comentários específicos na parte da da apresentação sobre a preservação de órgãos Stephanie você quer projetar aquela primeira eu queria mostrar a vocês alô Stephanie perdão desculpe quer projetar a primeira não eu queria dizer a vocês que nós vivemos a evolução da preservação do soro desde o soro fisiológico a 5 graus centígrados até a máquina de perfusão que vocês presenciaram hoje na apresentação e notem que o que me chama atenção é que até o início da perfusão na máquina nós estávamos apenas mudando os componentes e a temperatura da solução de preservação quando houve um upgrading em que se percebeu o óbvio que nós deveríamos perfundir o óbvio seguinte Stephanie é a seguinte por favor eu ainda só aprender a trabalhar com isso tenham paciência isso vejam em 1988 nós defendemos uma tese de livre docência Gilberto e descrevemos essa máquina de perfusão de fígado suíno com sangue humano o que se pretendia era desenvolver um um fígado artificial entre aspas que assistisse o paciente com insuficiência renal grave para um período de tempo até um transplante uma recuperação se fosse uma atrofia amarela e notem que a atual máquina de perfusão aí está à direita ela é mais elegante mais bonita ela perfunde só para ver a porta nós perfundimos pela porta telepática mas para uma plateia de cultura médica geral como essa que eu estou falando a mensagem é que passou-se da perfusão fria para diminuir a agressão anóxica celular para uma outra concepção como foi mostrado por um colega que discutiu esse tema hoje se liga a máquina já no doador ou seja o fígado não fica nem um minuto esquêmico e mais avalia-se a qualidade do enxerto pela perfusão durante essa meia hora 40 minutos em que se avalia o desempenho do fígado medindo entradas e saídas usando substâncias na entrada e na saída etc seguinte Estevam no que diz respeito ao transplante e tratamento dos tumores eu queria comentar com vocês que hoje no Brasil se adota o critério de indicação por melo para os que não estão familiarizados muitos órgãos são transplantados na sequência cronológica de inscrição mas no caso do fígado bem fazendo se dá prioridade àqueles que têm uma insuficiência hepática mais grave e essa insuficiência hepática é medida por um índice chamado melo e ele é numerado e quanto mais alto o valor tanto maior a insuficiência hepática no momento que o que nós estamos discutindo agora aqui hoje é o transplante para os tumores malignos então o que se convencionou e é uma portaria do ministério que todos os pacientes que apresentem tumores malignos eles independentemente da reserva hepática recebem um mel de link o que é justo porque esses tumores não afetam a não ser na parte extrema na fase extrema que eles não são mais transplantáveis eles não afetam uma função hepática agora no Brasil nós estamos transplantando pacientes em São Paulo com mel de 28 no interior de São Paulo 22 em Fortaleza 18 ou seja no Brasil um portador de transplante de tumor maligno no fígado candidato a transplante ele tem muito poucas possibilidades de ser transplantado em tempo útil ou seja antes que o portador cresça ou embada estruturas vasculares importantes ou de vendas então há uma tendência a realizar recepções heróicas chamadas que são recepções que chegam no limite da segurança da recepção e favorece o transplante intervírus o transplante intervírus como vocês sabem prescinde do doador cadavérico e ele depende de um doador parente ou bom samaritano e eu pensei o resultado de um grupo aqui em São Paulo o Dr. Paulo Chapchap João Seda que de 91 a 2021 realizaram 1.318 transplantes pediátricos ou seja intervírus 1.136 intervírus e 162 falecidos agora nos últimos 615 casos a sobrevida em um ano foi de 95% e em 5 anos 91% ou seja nos casos de hepatoblastoma irressecado com queda de alfa-fetoproteína que é um é um teste ou é um sarrafo para mostrar aqueles que evoluirão bem e que justificam para as práticas vivos eles que respondem a essa a essa quimioterapia breve a sobrevida é de 81,3% em 5 anos ou seja existe hoje a possibilidade de tratar esses pacientes pediátricos com uma alternativa técnica que é a de transplantar em um segmento de um doador sadio e todos sabem que há um pós-operatório uma gratificação a observar o cirurgião se gratifica observando que no doador o fígado se recompõe se regenera até o volume antes da recepção e o que é mais fascinante na criança o segmento transplantado cresce até o tamanho e o volume e a massa fisiológica para aquela idade e aquele peso e esse crescimento é controlado estimulado e se interrompe quando se refaz o equilíbrio entre os fatores hepatotróficos produzidos no pâncreas com o número de células isso eu sou admirador do fígado entre aspas me causa uma grande excitação mental existe um mecanismo hormonal que para a regeneração exatamente quando a massa atinge o tamanho e a massa e os volume necessários para aquela idade e isso se acompanha ao longo do crescimento então eu acho que a sessão de hoje mostrou eu repito uma documentou aquilo que nós os mais antigos estávamos observando e acho que foi muito feliz Gilberto reunir esses jovens para que eles sintam que eles não estão primeiro sozinhos no Brasil tem muitos fazendo com eles e queria sublinhar a sua sugestão que nós na academia estimulássemos que eles se reunissem em grupos para propor e inclusive pleitear recursos indispensáveis junto aos órgãos competentes mas em grupo que é uma evolução é mais um grau desenvolvimento no meio científico acho que era isso que eu queria dizer muito obrigado professor Silvano nós ainda temos alguns minutos com relação a essa essa magia que esse fígado da criança que você mencionou chega ao tamanho exato para a idade há um experimento muito interessante de biologia de décadas atrás em que se pega glândula salivar de roedores e se retira o conteúdo glandular e fica só a cápsula e se coloca naquele interior células embrionárias da rata mãe e ela acaba produzindo glândula salivar exatamente como no original ou seja esse jogo de estímulos de fatores de crescimento fatores de diferenciação fatores inibitórios é que faz a magia da fisiologia normal e que nós no câncer vemos ele alterado por mutações então muito do que se faz hoje quando se bloqueia receptores de superfície como nas primeiras apresentações de hoje nada mais é do que aberrações por mutações desses vários genes que controlam fatores de crescimento fatores de diferenciação fatores inibidores de crescimento então é como eu gosto de dizer o conhecimento da normalidade nos faz entender e respeitar a biologia normal cada vez mais né porque pela sua perfeição não é eu gostaria agora de com muita honra pedir que o meu querido colega e coordenador dessa sessão Daniel Vilarinha Araújo Araújo assumisse então esse terceiro e último bloco de apresentações e já agradecer antecipadamente ao Daniel e quem já participou e vai participar pelo esforço de estar conosco hoje Daniel por favor boa tarde a todos novamente muito obrigado professor Gilberto é uma honra estar coordenando aqui esse terceiro bloco queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente vai ter alguns minutos no final para perguntas e respostas eu vi que alguns acadêmicos já levantaram a mão a gente vai ter um tempo para discussão o professor Brandão é um deles é o primeiro o nosso querido secretário o que a gente já faça agora doutor Gilberto seria o mínimo o mínimo com o nosso grande secretário por favor professor Brandão professor Gilberto querido confrade Silvano Raia eu fiquei muito satisfeito de ver aqui dois cirurgiões transplantadores de fígado e em particular o Yuri Botian que eu agora estou tendo esse privilégio de participar como uma espécie de um tutor imagina um hepatologista clínico tutorando um cirurgião transplantador de fígado mas eu queria somente fazer uma observação muito breve porque ele falou de uma situação que a gente no passado e eu já estou um pouco mais formado já há mais tempo do que ele a gente chamava esses fígados que não eram desejados de fígado marginal não obviamente que fosse de um indivíduo marginal mas era um fígado que não era aproveitado de maneira nenhuma porque era um fígado que tinha muita estetose ou era um fígado que tinha alguma outra condição então o transplantador olhava aquele fígado e dizia não é isso não dá para aproveitar é um fígado considerado marginal e agora vendo a apresentação do Yuri a gente percebe que dá para melhorar esse fígado e ele até fala de uma situação de defetting quer dizer hoje nós temos uma situação que nós discutimos há duas semanas na academia que é a questão da obesidade em que 20% da população mundial tem fígado gorduroso você imagina jogar todos esses 20% de fígado fora então essa técnica de remoção dessa gordura de tratar esse fígado com uma substância que de alguma maneira remova essa gordura é absolutamente fantástica e eu fico muito satisfeito de estar aqui participando como essa coordenação dessa tutoração ao nosso amigo Yuri e eu como presidente da sociedade brasileira de hepatologia recebi uma solicitação dele como o representante no Brasil da International Liver Transplantation para que a gente pudesse fazer essa parceria e é muito bom que ele esteja aqui conosco e ainda mais com o nosso sempre querido professor e confrade Silvano Rale era isso que eu queria fazer essa observação Daniel se me permitirem eu nunca disse não até hoje para o meu querido confrade Zé Carlos do Vale como nós temos quatro minutos eu acho que eu deveria dar a palavra ao Zé Carlos para a sua pergunta e aí nós estaremos ainda no tempo se for em quatro minutos estimado muito querido admirado acadêmico Gilberto Schwartz maravilha esse seminário das jovens lideranças eu vou ser breve eu queria em primeiro lugar fazer uma pergunta o doutor Caio Regatieri ele na sua apresentação sobre a inteligência artificial na oftalmologia em determinado momento ele mencionou que 90% dos pacientes de diabetes tipo 2 tinham retinopatia diabética eu achei esse número um tanto quanto exagerado e perguntaria a ele será que esses 90% só diz respeito aos diabéticos não controlados ou não bem controlados essa é a primeira pergunta e uma segunda é o nosso acadêmico magnífico Silvano Raia querido e admirado amigo o que é melde foi dito vossa excelência falou em melde mas eu não sei o que significa e essa numeração poderia rapidamente dizer qual é essa numeração que abrange o melde e por último Silvano qual é a mortalidade dos doadores vivos qual é a mortalidade cirúrgica dos doadores vivos somente isso muito obrigado nós fazemos o milagre de responder em dois minutos telegraficamente é isso o melde é uma sigla que foi aceita internacionalmente e que baseada em níveis de função hepática ou de disfunção melhor classifica e quantifica a insuficiência hepática então você tem um número que não é interpretativo mas é objetivo que facilita uma série de decisões que eu já apontei aqui a mortalidade do doador ela eu devo dizer a vocês enfim é um aspecto pitoresco que eu quero relatar nesse mesmo mundo que me resta depois que nós já tínhamos feito 10 ou 20 casos infantis eu recebi um telefonema de um professor japonês chamado Tanaka que falando no inglês difícil de entender como o inglês falado japonês me dizia que ele me cumprimentava pela técnica dos resultados mas que ele tinha um problema porque sendo lá na região dos chintuístas que proíbem a retirada de qualquer órgão do cadáver mas eles proíbem de tocar no cadáver fazer a barba etc por ocasiões religiosas ele não podia fazer transplante não tinha doador e ele gostaria de usar essa técnica num adulto agora veja bem no pediátrico você faz uma ressecção do segmento lateral esquerdo o segmento lá no fim é uma cirurgia com um risco muito menor ao passo que para o adulto você precisa realizar uma hepatectonia direita que tira 60% do fio do doador e que é uma cirurgia mesmo nos experiências uma cirurgia importante os americanos chamam de ser monumental operation bem eu achei que eu falei olha hesitei mas ele não hesitou fez o mundo inteiro fez nós já fizemos aqui no Brasil se faz agora regularmente e eu quero dizer a vocês que existe uma organização International Organ Transplantation não sei o que que registra todos os transplantes feitos no mundo e do intervivos entre adultos e pediátricos já foram realizados mais de 60 mil casos se você considerar Gilberto que não existe uma hemodiálise análoga para o fígado hemodiálise para o fim esses 60 mil queriam morrer se não tivéssemos intervivos adultos ou pediátricos e sempre surge a pergunta quantos doadores faleceram existem óbitos existem óbitos inclusive muito documentados que atrasaram 20 ou 30 anos atrás quando um médico resolveu doar e o irmão teve um pós-operatório muito bom no quarto dia era dia dos pais nos Estados Unidos eles levaram um camarão ele se engasou e morreu no hospital isso foi comentado em toda a literatura eu acho que existe uma dificuldade em avaliar isso estatisticamente mas eu diria a você que entre 1 e 2% de doadores falecem da direita à esquerda o salto é um acidente mas na hipatectonia direita e isso leva a conclusão que só times muito experientes com muita casuística podem fazer esse tipo de doença só para completar o MELD eu acho que é Model for End Stage Liver Disease algo assim José Carlos modelo para doença hepática tardia vamos lá Daniel desculpe me meter na época quem sou eu para falar de fígado me desculpem obrigado professor Gilberto então abrindo os trabalhos aqui do bloco 3 acho que pelo benefício do tempo vou convidar o doutor Bernardo Barros para fazer sua apresentação obrigado Bernardo eu que agradeço é um prazer estar aqui nessa distinta instituição é um prazer fazer parte do grupo de jovens líderes e eu vou compartilhar aqui a tela espero que vocês estejam podendo ver o que eu vou trazer para vocês hoje que é uma das minhas intensivas do nosso grupo é o uso do laser é o uso do laser transdérmico sem nenhum tipo de contato com o paciente ou sem nenhum tipo de intervenção direta de dor para melhora da vou passar aqui para melhora da da dor e para aceleração da cicatrização de envolvimento de biomodulação e regeneração celular mesmo que esteja um tema muito controverso então aqui o comitê de ética aprovação do comitê de ética e como a gente tem esse laser acho que a gente tem uma visão muito parecida com isso da física o laser é uma luz focada que tem poderes imaginados até em relação a quantidade de potência e foi isso que mudou por isso em 15 anos vou mostrar um vídeo para vocês mas em relação a potência hoje a gente tem lasers usados na medida em 2.500 2.000 watts de potência enquanto os lasers de baixa potência que são muito usados na crioterapia tem aí algo em torno de 10, 12 watts de potência que é uma potência muito menor e com isso um efeito também mais limitado os lasers industriais provam muito disso eles são cortes de placa de metal e obviamente isso aumenta muito então a fotobiomodulação que é a modulação de estesquisas através do uso do laser já vem sendo estudado há algum tempo e vem avançando cada vez mais estudos então com número grande de casos 2008, 2015 2017 vários tipos de laser até a gente chegar em estudos mais recentes onde a gente tem a aceleração da cicatrização óssea de espacos ou de tecidos ou eventualmente de tecidos articulares de tendões e eu vou mostrar para vocês no final a alegria que a gente tem com a olimpíada que aconteceu ontem então na olimpíada de 2016 aqui no Rio a gente já tinha grupos usando lasers de alta potência e vários comitês olímpicos americanos canadenses isso não foi muito divulgado mas esse grupo da BTL lasers americanos já traziam esse benefício para os atletas internacionais de regeneração e recuperação entre um jogo e outro com uma resposta muito interessante esse laser ele é bem didático é dessa empresa não é esse laser que a gente usa aqui no Brasil já temos esse tipo de laser autorizado pela Anvisa mas a ideia é a mesma é o uso transdérmico desse laser esse laser penetra no comprimento de onda 1064 ele penetra bem profundamente até 10 centímetros de profundidade e um estímulo fotoacústico que gera biomodulação que é as alterações tanto causadas diretamente no tecido quanto diretamente na misocôndria quando esse laser ele tem o disparo ele tem algumas interações com tecido então ele tem uma parte reflexiva uma parte que se dispersa mas uma grande parte absorvida por diversas estruturas e esse estudo das alterações causadas pelo laser neto de estruturas é que vão causar e vão trazer os benefícios dependendo do tipo de protocolo que a gente usa então o estudo de vários comprimentos de onda levou o nosso grupo a usar o laser 1064 nanômes NBI que tem uma grande absorção pela água mas também tem uma absorção pela hemoglobina é o mesmo laser que a gente usa para fazer por exemplo o tratamento das células infectazia mas com protocolo completamente diferente as técnicas de aplicação então a gente tem a técnica pontual ou por zona ou região ou ainda por varredura eu vou mostrar alguma coisa sobre isso e a gente na fase aguda no processo agudo inflamatório a gente tem que usar doses mais baixas porque a gente tem muita água nessa região inflamada então a gente usa doses mais baixas e na fase aguda a gente usa doses médios que caracteriza do laser e na fase crônica operações de joelho quadril nas burpites de ombro a gente tem efeito muito positivo de atletas por exemplo atletas aposentados de vôlei do próprio skate a gente tem um resultado fantástico em relação a melhora da dor e dos processos inflamatórios em relação ao tipo de pulso os três principais tipos de pulso são o ultrapulso ele é muito rápido e ele vai mais profundamente mas não tem um efeito de dispersão sobre o específico tão grande um pulso intermediário e a onda contínua que geralmente não é alcançada através de laser 1064 a gente usa o laser de comprimento de onda 980 nanômetros mas cada comprimento de cada tipo de pulso desse tem características específicas e a gente usa esses três tipos de pulso durante o tratamento aqui como eu falei para vocês em relação a potência e a profundidade os lasers fisioterápicos são lasers de baixa potência eles conseguem ir até o subcutâneo eles não tem uma ação tão profunda os lasers de ação médica já chegam a 12 watts e os lasers que nós usamos de alta potência são lasers com 1.000 2.000 watts de potência mas que no cálculo da energia a gente não joga toda essa potência para que não haja lesão celular para vocês terem uma ideia o nosso cálculo através de cálculos matemáticos os lasers físicos levam a ter que utiliza 50 vezes de 1 dose de laser do que a gente usa para tratar uma telinha que fazia por exemplo então no nosso laser é um laser 1064 a marca tem algumas marcas de mercado mas a gente usa o maior esporte disponível e hoje é o de 10 milímetros para esses lasers a energia a gente calcula em 2 joules por disparo o tempo que a gente dispara é de 0,250 milissegundos 250 microsegundos e ele faz uma taxa de repetição de 10 hertz de 10 disparos por segundo e a gente consegue calcular através da absorção dos tecidos a gente tem um cálculo entre 10 e 15 joules por centímetro quadrado e assim a gente calcula quanta energia a gente vai jogar na lesão para não atrasar o tempo a nossa realidade hoje a gente tem parâmetros variados baseados em poucos estudos restritos a teoria é antiga mas a tecnologia avançou demais e a gente tem que evoluir na CECIL e a gente tem uma experiência mundial em formação mas evoluindo rapidamente esse aqui é um caso que eu estou realizando para cicatrização de feridas e a gente já tem alguns artigos sobre isso também e o resultado é impressionante nessas listras muito grandes lesões como da esquerda bilateral na perna tanto medial quanto lateral e com 4 sessões de laser mais o uso da compressão porque o paciente melhora da dor e permite o uso da compressão finalmente um resultado assim com 4 semanas essa resposta semanal são estudos de intensividade com um número de pacientes muito grande inclusive no tratamento das alterações músicas pós-chikungunya no uso da fibromialgia e pós-trauma obviamente que estão em trauma do esporte e aqui é uma homenagem que eu faço aos nossos campeões brasileiros de skate Pedro Barros que foi prata agora em Sócrates aqui foi num evento em São Paulo e aqui esse nome desse competidor que estava em quarto lugar e acabou não entrando para o bronze Pedro Timas se não me engano e a gente teve a oportunidade de tratar esses atletas com laser durante esse campeonato isso aqui foi uma lesão feita no dia da semifinal e a gente tratou tanto a lesão exposta quanto as alterações viscolares dessa queda e o Pedro Barros acabou saindo campeão na época com esse evento e isso aqui para quem não conhece o Bob Bannick que foi brasileiro conhecido mundialmente e ele viu a gente fazendo esse tratamento lá ele estava com uma lesão e pediu para que a gente tivesse um dia obviamente isso para a gente também é uma alegria e o resultado não é apenas com uma sessão mas o resultado para os atletas que tem que entrar em atividade rapidamente é muito interessante eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que é uma pesquisa que está em avanço franco no Brasil com ações ainda por exemplo até nas alterações inflamatórias do Covid a gente está estudando isso também e eu acho que cada vez mais o laser é uma realidade para a área de medicina eu deixo aqui também meus contatos com os demais colegas e fico à disposição muito obrigado Daniel pela oportunidade e os acadêmicos muito obrigado Bernardo agora dando prosseguimento eu queria convidar a doutora Alexia Afonso que vai falar sobre aspectos oftalmológicos do xeroderma pigmentoso Alexia por favor queria primeiro agradecer a oportunidade eu sou muito honrada de fazer parte do grupo de jovens líderes e hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu tenho me dedicado nos últimos anos que é o tema da minha tese de doutorado então rapidamente eu sei que o xeroderma pigmentoso é uma doença muito rara então só relembrar alguns conceitos para a audiência conseguir acompanhar a gente é uma doença de herança autossômica recessiva onde a gente tem várias mutações em genes que são responsáveis pelo reparo do DNA frente a danos causados pela radiação ultravioleta então esses pacientes apresentam uma hipersensibilidade à luz solar o que provoca um fotoenvelhecimento e uma fotocarcinogênese exagerada nós temos grupos complementares de xeroderma pigmentoso que vai do A ao G e tem a forma variante que vão representar formas fenotipicamente diferentes então aqui seria a representação do que acontece naturalmente num paciente que não tem a síndrome do xeroderma que tem um reparo normal do DNA e a gente tem a exposição à radiação ultravioleta isso vai produzir um dímero de tiamina e uma vez que esse dímero é detectado a gente tem uma fita de DNA aberta que forma a bolha e essas enzimas conseguem remover o DNA onde tem a lesão e através da DNA polimerase a gente tem a reconstrução da fita de DNA e depois a DNA ligase ela novamente sela a espinha dorsal do DNA então no xeroderma pigmentoso cada subtipo cada subgrupo vai representar uma área diferente de mutação na cadeia de DNA então o XPC o paciente não vai conseguir ter o reconhecimento inicial de que ocorreu um dano no DNA assim como o XPE já no XPB e D a gente não vai conseguir fazer a abertura da fita de DNA e o XPA ele impede que essa fita seja estabilizada após a abertura o XPG ele impede o corte a lise do DNA lesado o XPE é na região 5 o XPG é na região 3 e por fim a forma variante são erros de DNA polimerase ou de DNA ligase então as formas de via de reparo por excisão de nucleotídeo que é o ABDFG eles são doenças que tem um site mais tardio e esses pacientes eles apresentam uma reação exacerbada tanto a exposição solar e tem mais frequentemente distúrbios neurológicos associados a síndrome o tipo C é o mais frequente é o que a gente mais encontra ele tem um início mais precoce esses pacientes eles não têm uma exposição exacerbada à luz solar eles têm uma tolerância maior à exposição do sol eles têm menos alterações neurológicas mas são o grupo que tem mais alterações oculares e por fim o XPE ele é mais raro de todos tem um início também tardio tem uma exposição uma reação normal à exposição solar e tem pouca frequência de distúrbios neurológicos associados e aqui por fim a via de translesão que é o XPV que é a forma variante da lesão ele tem um início mais tardio uma reação normal à exposição solar e poucos pacientes vão manifestar distúrbios neurológicos associados aqui eu gosto de trazer algumas imagens e a gente vê um paciente de 30 anos ele é um XPE natural de Minas e fenotipicamente a gente olha ele e vê que ele seria praticamente um paciente considerado normal que a gente não vê alterações severas na pele nada que chame tanto nossa atenção já o paciente ao lado é um paciente de 20 anos que é 10 anos mais jovem então aqui a gente vê que o tempo de doença não é tão importante mas o subtipo XPC é um fator de importância esse paciente ele já teve que ser exanterado de um lado por conta de um carcinoma espinocelular ele tem ele aqui na foto está com o olho fechado mas ele tem carcinoma espinocelular em atividade no outro olho e a gente vê que tem severas lesões de pele associadas e ele é do Pará então é uma região onde a gente sabe que tem uma exposição a radiação ultravioleta muito intensa então o xeroderma pigmentoso ele tem uma prevalência de 1 para 1 milhão nos Estados Unidos e na Europa e já foi comprovado através de um estudo muito grande que foi feito que pacientes com xeroderma com idade inferior a 20 anos eles tem 2 mil vezes mais risco de melanoma 10 mil vezes mais risco de câncer de pele não melanoma mil vezes mais risco de câncer ocular e 50 vezes mais o risco de neoplasias internas aqui são dois pacientes também do meu grupo de pesquisa e a gente vê a diferença na pele do paciente das áreas que são comumente mais expostas ao sol a gente vê inclusive nessa criança a marca onde estava a camisa onde ela pega sol da diferença dos braços e pescoço para a região que fica mais protegida e é um paciente que chegou para a gente a gente fez dermatoscopia em todos os pacientes e a gente vê aqui uma lesão melanocítica em atividade em relação às alterações oftalmológicas todas essas alterações aqui das imagens são pacientes que do meu grupo de estudo e na literatura a gente sabe que tem diversas alterações oculares descritas e esses pacientes eles têm tumor de 40 a 100% dos casos então a frequência de tumor ocular é muito alta nessa população então esse primeiro caso é uma paciente que ela tinha um tumor em atividade ela fez uso de quimioterápico tópico e ela fez uma perfuração ocular teve que fazer um transplante de córnea de urgência e teve uma rejeição do transplante por isso esse aspecto o segundo paciente é um paciente que tem uma opacidade corneana que é bem frequente nos pacientes com xeroderma mas a gente não sabe explicar exatamente a fisiopatogenia de porque que essas opacidades têm acontecido e por último uma lesão que é um carcinoma espinucional em atividade então nossos objetivos era a gente caracterizar a população brasileira de xeroderma a gente não tinha muitos dados relacionados à nossa população e tentar identificar também não só os aspectos relacionados ao tumor desses pacientes mas também causas de deficiência visual e cegueira e tentar fazer uma correlação entre genótipo e fenótipo na nossa população então a gente fez um estudo transversal e a gente selecionou pacientes já ativamente que já eram acompanhados no Hospital São Paulo mas também fizemos busca ativa através de mídias sociais em grupos de pacientes com xeroderma fizemos esse recrutamento ativo então aqui foi o que a gente fez a gente fez uma avaliação oftalmológica e dermatológica completa teste genético de todos os pacientes e passamos também alguns questionários sobre qualidade de vida nesses pacientes então o nosso resultado é que a média de idade desses pacientes foi de 24 anos esses pacientes de uma forma geral receberam diagnóstico ainda criança com 7 anos e tiveram o primeiro câncer ainda muitos jovens em torno de 8 anos então 67% da nossa população é do sexo feminino 35% dos pacientes eles eram o primeiro caso da família mas 65% tinha histórico de co-sanguinidade 85% desses pacientes recebem o diagnóstico através de um dermatologista e 70% são de São Paulo a gente acredita pela facilidade de transporte já que o Hospital São Paulo é o Unifaz que está em São Paulo isso facilita o acesso aos pacientes mas a gente atendeu pacientes de várias regiões do país então eu sei que tem uma audiência não oftalmológica mas eu acho que fica muito evidente ver a gravidade das lesões desses pacientes mesmo para um público não oftalmologista Alexia desculpa você tem mais um minuto obrigado eu vou dar uma acelerada então bom eu acho esse dado bem importante falar que 80% dos pacientes se apresentaram com baixa divisão quando chegaram e boa parte dessas alterações de deficiência visual eram devido a falta de refração exame de óculos então na sequência o erro mais comum era alterações secundárias às sequelas tumorais ou tumor em atividade então aqui é alarmante mostrar que 50% da população tinha tumor em atividade e no vento dermatológico e o que eu queria falar para vocês é que é uma doença rara em que a gente vê pacientes muito novos acometidos de forma muito grave e a importância de um diagnóstico precoce de um acompanhamento bem feito e de medidas protetivas e é isso que a gente tenta proporcionar nos nossos pacientes a gente tenta fazer uma reabilitação visual a gente tenta fazer com que esses pacientes interajam e confraternizem entre eles que isso é extremamente importante então hoje além do tratamento médico que a gente proporciona a gente também tenta proporcionar uma reabilitação e um aconselhamento genético em toda uma parte social envolvida nesse trabalho que eu me orgulho muito de poder fazer parte então gente obrigada desculpa ter corrido um pouquinho o final e estou à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigado Alex muito importante esse trabalho de fato agora dando prosseguimento eu queria convidar a doutora Maria Helena Rigato do Hospital das Clínicas de Porto Alegre que vai falar um pouco sobre resistência bacteriana Maria Helena por favor voltar um pouquinho então boa tarde a todos muito obrigada pela oportunidade é uma honra participar e agradeço a apresentação dos colegas até agora tem sido excelente eu vou falar um pouquinho da nossa linha de pesquisa que é em resistência bacteriana o impacto clínico e as opções terapêuticas bom resistência bacteriana é um problema mundial crescente e que com o avanço da medicina tem se tornado um grande limitante e um grande problema em todos os hospitais e que acho que em todas as especialidades em algum momento se depara com essa complicação falando mais especificamente infecções por grã negativos nós temos na América Latina as piores taxas do mundo do mundo de resistência bacteriana e eu vou exemplificar isso através de um dos trabalhos de corte que nós fizemos acompanhando pacientes desde 2013 incluímos 1.190 pacientes com quadro de sepse no hospital desses 68,5% eram infecções por grã negativos o que confirma esse dado mundial de muita infecção por grã negativo no Brasil e na América Latina quase 20% por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos que seriam drogas de última linha de resgate para tratamentos de infecções multiresistentes bom essa taxa vem aumentando ela em 3 anos foi de 5,9% para 18,3% então ele é um problema crescente e a mortalidade desses pacientes em 30 dias é quase o dobro quando comparado a pacientes com sepse mas sem infecções por micro-organismos multiresistentes então esse é um problema enorme e que de alguma maneira pode complicar e na era das terapias imunossupressoras dos transplantes de tantos recursos que nós temos muitas vezes essa é uma complicação gravíssima e que realmente ameaça a vida desses pacientes no ambiente hospitalar bom então o nosso grupo vem trabalhando em torno de opções terapêuticas para isso logo com o avanço das infecções multiresistentes uma das primeiras opções que surgiram um antibiótico muito antigo uma classe antiga as polimixinas que tiveram seu uso abandonado ali nos anos 50 por serem consideradas muito tóxicas e que tiveram que voltar a ser usadas numa situação de urgência porque muitas vezes era a única classe com sensibilidade para tratar essas bactérias bom então nós temos alguns trabalhos assim comparando polimixina com outros antimicrobianos tentando responder será que elas são tão efetivas quanto eu tenho sensibilidade a polimixina tenho sensibilidade a outra classe é igual e o que se viu é que não não é igual embora muitas vezes seja a última opção as polimixinas foram e isso foi consistente com vários trabalhos tiveram uma resposta inferior e maior mortalidade mesmo se ajustando para a gravidade do paciente para outros fatores então é o nosso último recurso salvou muitas vidas até agora porque muitas vezes é o que se tem para dar mas não é tão bom quanto por exemplo se eu pudesse dar um carboapenêmico ou uma terapia de primeira linha então nós seguimos nessa linha tentando buscar assim como utilizar esse tratamento então uma das opções por exemplo é combinar as polimixinas com antibióticos com resistência in vitro mas que combinados poderiam ter sinergismo e um auxiliar o outro em prol do tratamento desses pacientes nós fizemos isso e mostramos benefício em infecções por acinetobacter e pseudomonas se mostrou benefício também em infecções por clevisiela em corrente sanguínea clevisielas produtoras de carboapenemase ou seja clevisielas com alto nível de resistência a carboapenêmicos e por fim nós exploramos outras opções de novo em uma classe antiga a gente fala de ciência e de novos dados e eu vim com polimixinas e amicacina mas é que realmente foi o que se teve que trabalhar num primeiro momento para tentar dar resposta a esse problema e se mostrou que a amicacina sim parecia ter um sinergismo bem interessante ser uma opção terapêutica mas muita preocupação pela taxa de toxicidade desses tratamentos especialmente nefrotoxicidade então aqui nós conseguimos colocar o papel da terapia combinada mas de novo um sinal de alerta quanto a toxicidade dessas medicações que nós tentamos resgatar para o tratamento dessas infecções multiresistentes falando então de toxicidade dessas opções terapêuticas nós buscamos entender quais são os fatores de risco isso foi muito importante porque as polimixinas quando foram usadas nos anos 50 elas não passaram pelos processos modernos de estudo de drogas de fase 1 2 e 3 então se entendia muito pouco por exemplo de dose de excreção renal de ajuste por peso basicamente nós não sabíamos como prescrever e estávamos fazendo isso de urgência porque era um problema imediato que tinha que ser resolvido então nesse estudo isso foi uma corte com mais de 400 pacientes com infecções multiresistentes onde nós avaliamos fatores de risco e se viu que por exemplo o maior peso é um fator de risco papel da dose se viu que polimixina B não tem inscrição renal então várias coisas puderam ser esclarecidas aqui depois uma corte prospectiva comparando os dois tipos de polimixina polimixina B e colistina e onde nós encontramos diferenças muito interessantes tanto de farmacocinética como por exemplo de maior toxicidade com colistina versus polimixina B e aos poucos isso foi clareando o papel de cada droga e como utilizá-las indo mais adiante então nós buscamos como se comporta a polimixina B em pacientes que já estão em diálise e foi muito interessante ver que ela por exemplo é pouquíssimo excretada em diálise que não precisa ajuste de dose então cada passo desses era uma mudança de conduta quase que em tempo real dada a urgência dessas informações no manejo dessas infecções por fim nós acompanhamos os pacientes que sobreviveram a 30 dias pós infecções multiresistentes seriam os nossos casos de sucesso digamos assim e aí fomos de 30 dias a um ano e o que se viu é que 50% desses pacientes morrem no ano seguinte só um terço recupera função renal depois que perde e que ter precisado ter perdido função renal ou precisado de terapia de substituição renal foi um fator independente da mortalidade em um ano por fim buscamos pacientes que usaram doses altas e olhamos então como isso repercutia em neurotoxicidade e nefrotoxicidade então são alguns artigos pincelei assim os principais do grupo mas que nos ajudaram a entender e avançar um pouco nos fatores de risco para insuficiência renal aguda na eficácia e toxicidade dos tipos de polimixina e no impacto da mortalidade em 30 dias em um ano bom essa linha de pesquisa nos trouxe assim respostas interessantes e grandes possibilidades dentro do grupo de pesquisa conseguimos captação de fomento com o CNPq FAPERGS e mais adiante no próximo slide vou falar dos estudos que estão em andamento agora né esses trabalhos foram mais de um premiado no Congresso Brasileiro de Infectologia né podemos formar um grupo de pesquisa sólido parte desses trabalhos foram do meu doutorado atualmente eu sou professora da pós-graduação de ciências médicas da URGS e tenho alunos de mestrado trabalhando nessa mesma linha o que nos possibilitou aí ter um segmento de formação de iniciação científica mestres e doutores e muitas possibilidades de colaboração nacional e internacional esse é um tema que permite muita colaboração porque tem uma interface enorme com várias outras especialidades médicas com a própria microbiologia com a identificação molecular de mecanismos de resistência com a área de microbioma e resistoma e papel do microbioma na resistência bacteriana e poderia citar tantas outras possibilidades de colaboração eu queria só mostrar aqui por exemplo os guidelines de Stanford foram atualizados para polimixinas tivemos das oito referências seis do nosso grupo de pesquisa o que nos dá a satisfação de ver que realmente foi uma informação que teve uma utilidade clínica e que era necessária e está gerando frutos atualmente nós temos dois ensaios clínicos em andamento um deles é de melatonina versus placebo para proteção de neftoxicidade por polimixina bem então o que se sabe é que polimixina é muito nefrotóxica e o principal motivo é estresse oxidativo e melatonina seria um inibidor então desse estresse oxidativo e poderia ter um papel em proteção esse estudo nós estamos fechando os dados agora indo para análise avaliando biomarcadores precoces então um estudo que já tem três anos de seguimento e randomização e espero que nos traga respostas interessantes Maria Helena você tem um minuto desculpa último slide o outro estudo a BOVE avaliando combinações com carboepenêmicos com alto nível de resistência também em fase de recrutamento e mais quatro estudos de cortes de alunos agora que eu estou orientando buscando então respostas para antibióticos novos agora por sorte não dependemos só dos antigos temos ceftazimabactam e uma ótima nova possibilidade mas já com resistência emergente ainda com dúvidas de dose de associação e tantas outras questões que surgem aí em pacientes por exemplo com neutropenia febril tem sido uma linha de pesquisa o impacto em pacientes oncológicos da resistência bacteriana e se existem maneiras de identificar isso precocemente e de ajustar os protocolos de tratamento de neutropenia febril tempo de tratamento comparação de antibióticos entre outros então muito obrigada estou muito feliz de participar desse evento vejo muitas possibilidades de colaboração e estou aberta a todas elas muito obrigada muito obrigado Maria Helena um trabalho aí super relevante na nossa realidade de hospitais aí de todo mundo dando prosseguimento eu queria convidar agora o doutor Ives Calvalcante Passos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Ives por favor eu consigo ver teus slides mas eu não te ouço muito obrigado doutor Daniel é um prazer estar aqui na Academia Nacional de Medicina parabéns pelo evento doutor Daniel e o acadêmico Gilberto Schwarzman também é sempre uma honra estar aqui apresentando pela academia então a gente vai falar hoje sobre previsão de desfechos clínicos no transtorno bipolar e eu coordeno um grupo de inteligência artificial na neurociência o Alliance Artificial Intelligence in Neuroscience que envolve então pesquisadores não só psiquiatras psicólogos mas também profissionais das ciências da computação e também coordeno o Ambulatório de Transtorno Bipolar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que durante muito tempo foi coordenado pelo acadêmico professor Flávio Kapzins que é acadêmico da Academia Brasileira de Ciências e que eu tive a honra de ser aluno e hoje colega de profissão então aqui estão meus conflitos de interesse então a gente vai falar dessa interface do uso da inteligência artificial sobretudo do transtorno bipolar teve alguns outros colegas falando sobre inteligência artificial aqui é uma editorial do ano passado do grupo Nature mostrando os modelos de inteligência artificial que já foram aprovados pelo FDA a gente tem mais de 30 modelos de inteligência artificial aprovados a maioria deles no campo da especialidade da radiologia mas alguns outros na cardiologia oftalmologia entre outras especialidades na psiquiatria a gente não tem ainda nenhum aprovado embora exista muito potencial acerca do uso dessas técnicas no campo da psiquiatria dado a habilidade que essas técnicas tem de dar com grandes bancos de dados e de capturar associações não lineares entre as variáveis e também o desfecho em 2016 a gente escreveu um editorial para o jornal The Lancet Psychiatry sobre o potencial dessas técnicas na psiquiatria para a predição de conversão para um determinado diagnóstico no caso o transtorno bipolar predição de tentativas de suicídio previsão de resposta ao tratamento e identificação também do diagnóstico a gente vai apresentar aqui dois estudos acerca desses dois primeiros pontos de predição de um diagnóstico aqui de previsão para o transtorno bipolar e também de predição de tentativas de suicídio o primeiro trabalho então foi conduzido por um aluno de doutorado do nosso grupo de pesquisa em colaboração com o grupo da Federal de Pelotas utilizando as famosas cortes de pelotas e a ideia aqui era prever transtorno bipolar aos 22 anos então a gente criou quatro modelos utilizando técnicas de inteligência artificial um modelo criado com variáveis durante a visita perinatal outro modelo criado aos 11 anos outro aos 15 anos e outro aos 18 anos então através dessas técnicas de inteligência artificial o objetivo era prever transtorno bipolar aos 22 anos então o modelo teve uma área sobre a curva de 0,82 e uma acurácia de 75% que é muito similar à acurácia do score de Framingham que é bastante conhecido e utilizado para prever desfechos cardiovasculares nos pacientes o nosso melhor modelo ele foi o modelo criado aos 18 anos para prever transtorno bipolar aos 22 anos e as principais variáveis as mais importantes para esse modelo de inteligência artificial era ideação suicida aos 18 anos ansiedade muito importante aos 18 anos abuso parental físico parental e problemas financeiros também aos 18 anos eram as variáveis mais associadas à conversão no futuro para transtorno bipolar então o segundo trabalho ele também utiliza técnicas de inteligência artificial mas a ideia aqui é diferente é prever tentativas de suicídio e aqui a gente fez uma colaboração com o Censo Americano um grupo de Washington e aí a gente pegou um banco de dados com 43 mil participantes que é representativo da população norte-americana e a ideia era prever tentativas de suicídio em 3 anos então a gente avaliou aqui 43 mil pessoas na onda 1 e na onda 2 3 anos após a gente avaliou 34 mil pessoas a gente criou um modelo então de inteligência artificial para prever tentativa de suicídio no nível individual utilizando dados dados sociodemográficos dados relacionados a doenças psiquiátricas e dados relacionados também a eventos estressantes de vida seja por exemplo perder o emprego ou perder um familiar importante o nosso modelo ele teve aqui uma área sobre a curva que o melhor modelo utilizando o ElasticNet que é um modelo de inteligência artificial uma acurácia de 81% e uma área sobre a curva de 0,89 a gente publicou recentemente esse trabalho então mostrando que é possível prever tentativas de suicídio utilizando variáveis clínicas facilmente avaliadas em uma consulta ou até em uma avaliação pensando em saúde pública essa aqui é a curva ROC do nosso modelo as principais variáveis mais importantes para o modelo para definir quem iria tentar suicídio ou não era o transtorno de personalidade borderline o transtorno de estresse pós-traumático e crise financeira importante no último ano bom a gente tem então feito um trabalho eu faço parte da Associação Internacional de Transtorno Bipolar e a gente fez um task force com uma série de colaboradores tanto do campo da psiquiatria mas também do campo da inteligência artificial com alguns cientistas da computação no sentido de criar protocolos e uniformizar o desenho de estudos dessas desses trabalhos que utilizam inteligência artificial a gente publicou recentemente um trabalho acerca de um protocolo um protocolo padrão para executar esse tipo de estudo no campo da psiquiatria mais especificamente no campo do transtorno bipolar esse task force tem se reunido com frequência com a ideia de avançar o campo do estudo da inteligência artificial no campo das neurociências a gente pensa que no futuro a relação médico-paciente ela vai se expandir na verdade no presente no futuro a tendência é que ela se expanda cada vez mais então com o uso dessas calculadoras clínicas que utilizam inteligência artificial para prever resposta ao tratamento conversão para um determinado diagnóstico como desfecho clínico como por exemplo a tentativa de suicídio e que também com o uso desses aplicativos e digamos assim Fitbit e Apple Watch a gente vai conseguir fazer uma avaliação em tempo real do paciente de alguns dados que a gente vai poder coletar e ajudar também em algumas decisões clínicas quem sabe no futuro alguns aplicativos utilizam até técnicas de terapia cognitivo comportamental e outras intervenções para ajudar no tratamento dos pacientes a gente sintetizou esse campo do uso de inteligência artificial na psiquiatria num recente livro publicado também aqui com o professor Flávio Kapczynski em 2019 sobre o uso de inteligência artificial e análise de Big Data na saúde mental foi uma colaboração de diversos pesquisadores aqui da América do Norte a gente aqui do Brasil e também alguns colegas da Europa Bom, dito isso eu agradeço o convite mais uma vez e passo a palavra então para o doutor Daniel Muito obrigado Ives é impressionante aí teu trabalho parabéns muito interessante e com muita convergência com o que muitos colegas estão fazendo então acho que isso aí é bem interessante mas dando prosseguimento agora eu queria opa, desculpa alguém falou? Só estava te agradecendo doutor Daniel muito obrigado não precisamos chamar do doutor não obrigado agora prosseguindo eu queria convidar o doutor Pedro Pan que vai falar um pouco sobre a trajetória de saúde mental de jovens e adolescentes Pedro, por favor muito bem agradeço o convite vocês conseguem ver minha tela? sim sim tá ok muito obrigado doutor Daniel e excelentíssimos acadêmicos é um prazer estar aqui participando pelo primeiro ano desse projeto que muito me honra ter sido escolhido vou falar hoje rapidamente sobre essa que é o meu foco de trabalho e é de alguma forma o meu trabalho dos últimos 10 anos desde quando eu comecei e saí da da graduação e que são as trajetórias de saúde mental de jovens e adolescentes tentando fazer um enfoque que vai levar da neurociência para a comunidade da bancada para a beira do leito rapidamente contexto em um minuto nós avançamos muito como medicina diminuindo a mortalidade de diversas causas médicas mas podem ver lá na linha horizontal suicídio não nesses últimos 30 anos nós conseguimos diminuir a mortalidade de AVC doenças infecciosas doença coronariana leucemia mas suicídio inclusive nos deixa tristes aí como especialidade infelizmente ainda algumas evidências de aumento nas taxas de suicídio então a mortalidade de acordo advinda dos nossos transtornos mentais tem aumentado mas não só isso o impacto dos transtornos mentais passa a ser gigante quando nós vamos pensar em dois aspectos primeiro para além da mortalidade vamos pensar em morbidade impacto funcional anos perdido ou por mortalidade precoce ou por incapacidade funcional e aí os transtornos mentais são causas líderes em termos de impacto para a sociedade no nível do indivíduo por perda funcional e nós sabemos que isso é particularmente importante nos jovens então é aquela ideia que o jovem não tinha doença era um indivíduo saudável que saia do seu pediatra e voltava a buscar o clínico quando apresentava os primeiros sintomas de diabetes hipertensão isso parece estar errado ele tem sim as doenças crônicas dos jovens são os transtornos mentais e essa mudança passa a ser interessante quando a gente olha as cortes então aqui falamos anteriormente na sessão do professor César Victor das cortes de pelota o Ives mostrou uma das aplicações bastante interessantes da corte de pelotas já utilizando esse trabalho eu vou mostrar agora uma corte famosa da Nova Zelândia da cidade de Dunedin se acompanha hoje já quase com 50 anos cerca de mil nascidos vivos e o dado que surge é bastante contundente foi publicado ano passado no JAMA Open a primeira questão é que se você segue o mesmo sujeito faz avaliações repetidas de pesquisa é como aquele estudo epidemiológico mas buscando reavaliar o mesmo sujeito aos 45 anos somente 16% não tem um transtorno mental eu acho que isso vale para todos nós para pensar que na verdade não é mais uma questão de se eu desenvolverei um transtorno mental é quando eu desenvolverei um quadro psiquiátrico a outra questão que eu mostro para vocês nesse gráfico é percebam como a taxa de incidência para a maior parte dos casos acontece ainda na adolescência então cerca de 75% dos casos já abriu um quadro psiquiátrico antes dos 21 anos até os 21 anos então isso nos faz ter que pensar que é uma condição da natureza humana apresentar um transtorno psiquiátrico e que para entender melhor o que se passa antes no cérebro a fisiopatologia a gente precisa olhar para o cérebro e para esse indivíduo antes do desenvolvimento desses primeiros quadros que nós vimos aqui que acontece cedo e aí nós ganhamos muita evoluímos no campo entendendo essa associação não mais só da epidemiologia mas da epidemiologia desses estudos longitudinais em associação com a genética e neurociência num campo que hoje a gente chama de neurociência populacional nós precisamos de grandes amostras nós precisamos olhar para o cérebro antes do início dos primeiros sintomas nós precisamos integrar diversos métodos porque as causas dos transtornos mentais são absolutamente múltiplas e aquela busca de um gene único se mostrou falha o que nós queremos no último análise é conseguir algo como um biomarcador um fenótipo intermediário um marcador intermediário entre a etiologia e a apresentação clínica porque isso tem uma força muito importante não só para diagnóstico e tratamento mas para trabalhar o que a gente chama de psicoeducação quer dizer é tornar aquela doença a especialidade como um todo o quadro psiquiátrico como de fato uma doença para isso então a gente conduz há 10 anos essa corte chamada corte brasileira de alto risco o que eu vou mostrar hoje são pequenos achados mas é mais um convite para que vocês conheçam esse estudo porque é um biorepositório que nós estamos abertos para receber propostas de pesquisa então que desde 2009 nós avaliamos fizemos uma triagem em escolas de jovens de 6 a 12 anos então eles são seguidos a cada 3 anos com uma avaliação bastante detalhada do ponto de vista psicopatológico psiquiátrico mas também vários marcadores de neuroimagem para uma subamostra marcadores de sangue toda essa amostra e seus pais estão genotipados com um array razoavelmente de larga escala então nós temos quase 2 mil trios genotipados então é um banco muito amplo que eu convido a vocês e mais recentemente nós fizemos uma pesquisa sobre covid os resultados vão sair agora se a gente esperamos em breve mostrando alguns fatores que estão mais associados a maior sofrimento mental durante a pandemia e o que é muito interessante porque esse tipo de estudo longitudinal pode fazer aquela investigação pré e pós com isso nós colocamos de alguma forma o que a gente entende a pesquisa em saúde mental e neurodesenvolvimento do mapa então a gente ficou muito feliz com esse artigo publicado na Nature que vai elencando amostras que podem nos ajudar a entender o que acontece no cérebro em desenvolvimento antes dos transtornos mentais então a gente ficou um pouco com essa sensação de colocar o Brasil ali na pesquisa em saúde mental no mapa da pesquisa mas não só isso voltando um pouco agora de novo da bancada para a prática que nós encontramos já naquelas crianças de nove anos de idade é que só uma em cada cinco que apresentavam um transtorno mental recebia algum tipo de tratamento ou seja o treatment gap a falta de assistência é muito muito significativo e nosso esse tipo de estudo também serve para mostrar isso principalmente porque é uma corte que é em São Paulo em Porto Alegre onde a maior parte das pessoas vivem em grandes cidades no Brasil fazer uma corte nesse tipo de contexto é muito difícil as pessoas mudam mudam no telefone às vezes ainda mais com jovens que hoje já tem hoje de 18 a 21 anos o meu foco de pesquisa aquilo que eu estudei no doutorado são redes neurais mais ou menos aqui como eu vou mostrando a rede de metrô e a ideia aqui é entender quais são os hubs principais que são afetados antes do início dos primeiros sintomas o meu foco de interesse na depressão aqui nós conseguimos identificar um hub num ponto importante do cérebro que metaboliza o estriado ventral ele negocia com as recompensas que nós temos de estímulo do ambiente e esse hub dentro da rede de recompensa alterações desse hub foram preditores significativos de depressão três anos depois ou seja é um cérebro antes da doença com predição de diagnóstico então esse é um estudo que agora a gente está replicando uma amostra internacional mas o tipo de amostra e de banco de dados que a gente tem hoje permite que a gente faça uma série de estudos publicado também esse no American Journal por exemplo que eu consigo mostrar que o escorpo aligênico para Alzheimer já impacta no tamanho do hipocampo e na capacidade de um teste de memória de crianças de nove anos então é esse tipo de estudo trans que vai interdisciplinar transdisciplinar para tentar abordar entender melhor quais são esses fatores de risco e o que acontece no cérebro dos jovens antes das doenças Pedro você tem dois minutos perfeito estou terminando então só para mostrar o que a gente tem em termos de dados o que a gente consegue fazer por exemplo é mostrar aqui o desenvolvimento do hipocampo com 10 13 e 16 anos aqui então o que nós temos aqui são mais de 1200 scans eu consigo fazer esse tipo de desenho e mostrar por exemplo que trauma na infância acomete de uma maneira continuada o desenvolvimento do hipocampo em toda essa idade com esses dados longitudinais desses sujeitos que tem neuroimagem em três ondas ao passar aí de 10 anos da sua adolescência mais recentemente a gente introduziu também o uso de aplicativos e aqui por exemplo durante a pandemia mostrando que cada cidade respondeu em termos de saúde mental diferente com medidas a partir desse aplicativo que a gente avalia uma medida tão simples quanto dizer se você está bem mais ou menos ou se você está thumbs down e por fim dizer que isso nos permitiu colaborações internacionais está disponível esse bioarchives que esse pesquisador junto com vários outros pesquisadores conseguiram agrupar mais de mil cérebros e aqui a gente tem o brain chart a gente tem o gráfico do crescimento aqui a gente tem o gráfico do cérebro e uma das nossas amostras aqui embaixo é a amostra do INPD então por mais que a gente não consiga ainda chegar naquele biomarcador precoce a gente já tem algum nível de impacto para a sociedade quando a gente começa a mostrar com esses estudos que sim a doença está no cérebro e a doença começa antes já dos primeiros sintomas eu agradeço aí pela atenção de todos muito obrigado Ives desculpa Pedro parabéns aí por tua pesquisa muito interessante agora indo para a nossa última apresentação reservando o último para o final eu queria convidar a doutora Heloísa Nascimento que vai falar um pouquinho sobre uveítes Heloísa por favor muito obrigada Daniel então o que que são as uveítes qual que é o problema das uveítes todos vocês já devem ter tido principalmente os psiquiatras pacientes deprimidos por conta das uveítes porque ela causa 10% de cegueira legal e aqui no Brasil só perde para as doenças de retina que são muito mais frequentes nas instituições de reabilitação visual então a gente precisa estudar muito as uveítes para evitar esse cenário que é pior aqui no Brasil do que nos outros locais a gente tem várias relações o diagnóstico diferencial de uveíte é muito amplo eu falo que o olho é como se fosse uma articulação então tudo que dá doença reumatológica infecciosa pode também acometer o olho como uma uveíte e a uveíte ela pode também ser um sinal precoce de uma doença no futuro como a esclerose múltipla a sarcoidose etc e ela também está presente como um efeito colateral de alguns medicamentos e também como síndrome mascarada de câncer metástases etc então por exemplo esse é um caso de tuberculose que a gente faz o diagnóstico pelo olho um caso de herpes com sangue no olho então vocês veem que é bem diferente as doenças virais das doenças parasitárias e a gente consegue ter no olho uma dica para o diagnóstico outro caso de herpes e um caso muito semelhante esse paciente era um paciente que estava usando moxicloxaceno para pneumonia e evoluiu com o OVEIT então aqui a gente tem a primeira possibilidade de colaboração como efeito colateral de medicamentos aqui o pus dentro do olho de um paciente com doença reumatológica que a gente também faz o diagnóstico e é uma possibilidade de diagnóstico acompanhamento precoce uma espondilite anquilosante e a tomografia de coerência ótica que é um exame muito importante porque é capaz de fazer praticamente um corte histológico da retina e várias doenças desde Alzheimer que o Pedro falou então seria muito interessante a gente fazer OCT nessas crianças e medir a camada de fibra nervosa deles que podem vir alterações muito antes que a doença se manifeste então esse paciente aqui com edema de mácula numa OVEIT de causa reumatológica outras possibilidades de colaboração aqui é uma injeção periocular de um medicamento de um esteroide de duração prolongada e farmacologicamente o olho é um sítio que responde muito bem a terapias locais esse é um implante de liberação lenta de dexametasona que dura seis meses e a gente usa dentro do olho eu já pensei que eu queria muito colocar também dentro do nariz que eu queria colocar dentro do meu nariz para ver se controlava minha hipertrofia então outras possibilidades de colaboração e mostrando aqui esse por exemplo é um caso de sífilis ocular que tinha sido diagnosticado erroneamente como uma doença autoimune e a paciente tinha usado biológico e após o biológico teve uma piora grande dos sintomas e a gente mostrou que na verdade a paciente tinha uma sífilis e os casos aqui no Brasil de cegueira que seriam preveníveis por exemplo uma toxoplasmose congênita vocês veem que a aparência do olho ela é muito diferente em caso de toxoplasmose em caso de tuberculose em caso de uveítios virais então aqui um caso de toxoplasmose e uma necrose focal da retina e a gente infelizmente é campeão das uveítios no mundo e aqui mostrando uma vasculite lúpica mas que está presente em muitas outras situações o tratamento ele sempre deve ser feito para doença de base que a gente tem muitas opções de estudos e de fronteiras metade das nossas causas são não infecciosas e a outra metade infecciosas sendo que 10% dos nossos pacientes são HIV positivo e infelizmente um quarto dos pacientes tem cegueira ou visão subnormal no diagnóstico então o olho ele é uma possibilidade muito importante de biópsia incruenta uma possibilidade da gente examinar a microcirculação em vivo e ao vivo a gente consegue até ver a pulsação das artérias muitas vezes no nervo óptico e ele é um biomarcador para diversas doenças neurológicas virais vasculares e a tomografia de coerência óptica é a grande possibilidade de a gente correlacionar com outras áreas e outras doenças e aqui mostrando a nossa a gente se dedicou muito no último ano desde que descobrimos o primeiro achado ocular do COVID em maio de 2020 a gente debruçou na bancada acompanhou pacientes de UTI e alguns pacientes que evoluíram a óbito a família doou os olhos para nós e agora saiu semana passada dia 27 de julho a gente foi o primeiro grupo que conseguiu em colaboração da Unifesp com a UFRJ uma ponte que pode ser feita pela Academia Nacional de Medicina professor Rubens e professor Vanderlei a gente conseguiu encontrar os fragmentos do COVID na retina naqueles pacientes que a gente tinha visto clinicamente alterações então aqui eu acho que já é uma coisa muito boa que a academia trouxe para nós eu acho que a gente precisa ter muita humildade frente a essas doenças fiquei muito impressionada com o que o Pedro me falou de quando que você vai ter uma doença mental e aqui preocupada com os meus filhos no que eu poderia fazer para evitar dizer que acho que o que falta na medicina no geral a gente mostrou coisas muito bonitas aqui mas ainda falta empatia falta olhar no olho falta se colocar no lugar do paciente e fazer o melhor para ele possível então professor Marcelo o senhor é o mestre nisso eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês acho que vocês tem pesquisas muito melhores que as nossas mas só de poder estar aqui já é um privilégio e uma honra para mim muito obrigada muito obrigado Heloísa terminamos aí no tempo agora para a gente encerrar aí o bloco que agradecer a todo mundo que apresentou e convidar o professor acadêmico Marcelo Basinski para comentar esses últimos trabalhos vai ter um trabalho árduo que são áreas que não são muito afins eu também já queria reconvidar novamente o professor Gilberto Schwarzman para se juntar a nós após o professor Basinski por favor professor Basinski obrigado professor Basinski 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 A CIDADE NO BRASIL